Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 25ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Hoje temos coro completo, cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. E vamos aos informes. A presidência comunica que amanhã a Neopartispará da solenidade de inauguração da unidade de geração número 14 de Belo Monte, em Altamira, no Pará. E temos na sexta-feira, dia 19, encerra-se o prazo para envio de contribuição da audiência pública 24 de 2019. A audiência pública 24 de 2019 é referente ao processo de revisão tarifária da Eletroeletricidade e Serviços S.A. Então, nós estamos com o final da contribuição documental do processo tarifário da Eletroeletricidade, onde se discute a tarifa e os indicadores de qualidade para o período 2020-2023. Feitos os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, se tem algum ajuste, não tendo, está aprovada a ata da reunião passada. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 22 itens. A deliberação do bloco será dos itens 13 a 22. O bloco teve pedido de destaque para a apresentação de sustentação oral para o item 14 e o item 15 foi retirado da pauta do bloco. Os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Há pedido de sustentação oral para os itens 12 e, como já mencionado antes, item 14, que foi destacado da pauta, do bloco. Há pedido de preferência para estes itens 12 e 14. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro, os processos do bloco dos itens 13 a 22, exceto os itens 14 e 15. Depois, na ordem de preferência, e conforme terminado pela presidência da sessão, serão os itens 14, 4, 5, 6, 1, 7, 12, 1, 3, 8 e 9. E qual foram os retirados de pauta? Foram retirados de pauta os itens 2, 10 e 11. 2, 10 e 11. Ok. Então, conforme anuncia o secretário-geral, os itens 2, 10 e 11 foram retirados da pauta e o item 15 também retirados de pauta. Então, portanto, e do bloco, temos o destaque do item 14. Então, o item 14 passa a integrar a nossa pauta de julgamento, que será lida o relatório e voto. Então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco, ressalvado que o 14 foi destacado. Volto pela aprovação do bloco. Doutor André, eu vou solicitar a vista do item 18 de relatoria da doutora Elisa Baços, que tem um pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela FotoVatio do Brasil, projeto de energias renováveis-se-á, em face do despacho 1.206, que resolveu o contrato de energia de reserva 270-2014 e determinou a Câmara de Comercialização, aplicação da penalidade de multa prevista na subcláusula 3.1 do C. Dos demais, eu aprovo o bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Então, o item 18 tem o pedido de vista do diretor Efraim e os demais itens foram aprovados por unanimidade pela diretoria nessa 25ª Reunião Público Ordinária de 2019. Então, solicito ao secretário-geral que renuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item a ser julgado hoje, item 14, retirado da pauta do bloco. Processo 48.500.00.23.57.2018-55. Recurso administrativo interposto pela Transmissora de Energia Sul-Brasil Limitada, TESB, em face do Auto de Infração nº 1011 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de cronograma executivo e conformidade técnica das obras de construção das instalações de transmissão otorgadas pelo contrato de concessão nº 1, barra 2011. Diretor responsável, diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há pedido de sustentação oral. Obrigado, Ricardo. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, e às senhoras e senhores que nos acompanham na 25ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. No período de 11 a 14 de dezembro de 2017, foi realizada a ação fiscalizadora com o objetivo de acompanhar a evolução do andamento das obras de transmissão otorgadas à TESB por meio do contrato de transmissão 1 de 2011, de 27 de julho de 2011. E também do cumprimento da resolução autorizativa 4.918, de 2014, compostas pela construção de subestações e linha de transmissão associada. Foram registradas seis constatações, 12 recomendações e cinco não conformidades, todas constantes do relatório de fiscalização 1.001, de 2018, e integrante do termo de notificação 1.001, de 2018, da SFE. A TESB encaminhou sua manifestação por meio da carta TESB 82, de 2018, de 15 de maio, protocolada na ANEL por meio eletrônico em 15 de maio de 2018, e posteriormente em meio físico em 17 de maio de 2018. Em 24 de setembro de 2018, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, encaminhou a carta 283, com seu parecer a respeito dos impactos referentes ao atraso dos empreendimentos. Em 24 de dezembro de 2018, a SFE decidiu pela lavratura do alto de infração 1.011, de 2018, aplicando penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 242.724,38, correspondente ao percentual de 0,845, aproximadamente, por cento aplicado sobre o faturamento anual da concessionária, que era, naquele momento, de R$ 28.693.369,86, conforme anexo denominado Lista de Módulos no Campo Rápido Ciclo da Resolução Homologatória 2.408, de 2018. Por meio da carta 6 de 2019, a TESB interpôs recurso administrativo ao alto de infração em comento. Em 25 de fevereiro de 2019, em sede de juízo de reconsideração, a SFE entendeu por manter integralmente o teor do alto de infração, encaminhando os autos à diretoria da ANEL. Em 6 de março de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 18 de abril de 2019, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 194, mediante o qual opina pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela TESB. É o que se tem a relatar. A pedido de sustentação oral, pelo representante da empresa, Roberto Bezerra Machado. Informe que o senhor tem 10 minutos para a sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor Procurador-Geral e senhor Secretário-Geral. Bom dia também a todos os membros aqui presentes. O motivo da presença da TESB aqui nessa sessão é referente ao alto de infração número 1011 de 2018. Nesse alto de infração, foram apontados cinco não conformidades pela TESB, referente a atraso de obras e outros procedimentos. A penalidade imposta à TESB foi uma penalidade da multa do Grupo 3, que deu um valor equivalente a R$ 242.724,38, que seria o equivalente a 0,85 do montante da RAP presumida do empreendimento, no valor de R$ 28 milhões. Qual é o motivo do recurso aqui da TESB? A gente entende que houve um equívoco, houve um excesso de peso por parte da NEL na fixação da base de cálculo da penalidade. Por quê? O artigo 14 determina que a base de cálculo da penalidade, no caso do empreendimento já em operação e que exista faturamento há mais de 12 meses, deverá ser com base no valor já faturado. Entretanto, a NEL, no caso em concreto, ela acabou utilizando como base de cálculo da penalidade o faturamento presumido da TESB. Ou seja, ela acabou fazendo uma interpretação da exceção em cima do caso em concreto. Só que a gente entende, no entendimento da TESB, a base de cálculo deverá ser com base no capítulo do artigo 14, o que não foi seguido pela própria regulação. Veja que o parágrafo 3º, que foi utilizado pela NEL para a aplicação da penalidade, ela explica que somente no caso, no único caso, que o tempo de operação ou funcionamento das instalações da empresa punida ser inferior a 12 meses, a base de cálculo será receita ou faturamento anual estimado pela NEL, que não é o caso da TESB. A TESB, na data do alto de infração, já estava em operação há mais de 12 meses, já apresentava faturamento. Na análise do pedido de reconsideração feito pela superintendência, o entendimento daquela superintendência é que essa alteração da punibilidade, essa alteração da base de cálculo estaria dentro do poder discricionário da agência reguladora. Só que, no entendimento da TESB, essa discricionalidade não poderia ir tão longe, avançar dentro do critério de punibilidade, da base de cálculo. A base de cálculo, no entendimento da TESB, e provavelmente no entendimento dos agentes do setor, é o plasmado no artigo 14. E a exceção, unicamente a exceção, que deverá ser usada com base no faturamento presumido, seria no caso do empreendimento não estar em operação, o tempo de operação do empreendimento ser inferior a 12 meses, que não é o caso da TESB. A gente entende, então, que esse entendimento da ANEL hoje acaba tendo uma violação ao próprio princípio da proporcionalidade, que do entendimento nosso deverá ser sempre em favor da gente, assim como a gente entende que o ato punitivo da ANEL, neste caso, estaria até contra o princípio da própria legalidade, porque acabou imputando uma penalidade sem um suporte legal. Esse suporte legal que a ANEL trouxe, que a ANEL aplicou, ela veio plasmada na nova resolução 8.4.6 de 2019, que trata do processo punitivo. A ANEL, no caso da punição da TESB, feito pela édita resolução 63, acabou aplicando proporcionalmente o parágrafo 6 do artigo 22 da nova resolução, que aí sim há um suporte regulatório para essa punição. O que que fala o artigo 22 do parágrafo 6? A ANEL poderá afastar, excepcionalmente, de modo fundamentado, a aplicação de metodologia para o cálculo do valor base da multa, quando existente, sem verificar, no caso em concreto, que o valor não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Foi exatamente isso que a ANEL fez, só que sem o suporte previsto na resolução 63. Aí também eu trouxe aqui uns números, tá? Nos últimos 12 meses, a TESB teve um faturamento equivalente a 3.170.902. A multa aplicada, neste caso, é o equivalente a quase 8% do faturamento dela. E aí a gente entende que, nessa proporção feita pela ANEL, aí sim a gente entende que há uma grave violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Então, resumidamente, quais são os pontos da TESB? O alto de infração foi feito com base na resolução 63. Nessa resolução 63, o artigo 14 determina que a base da multa seja o faturamento da empresa, esse é o CAPT, essa é a regra geral. Como exceção, ela determina que seja o faturamento presumido somente naqueles casos em que não haja faturamento há mais de 12 meses, que não é o caso da TESB. A hipótese que a ANEL utilizou veio plasmada na regulação somente através da resolução 846 de 2019, que não é aplicada no caso. Então, no nosso entendimento, essa punição que foi feita à TESB, neste momento, não tem suporte na regulação. Consequentemente, é uma violação ao princípio da legalidade da segurança jurídica. Resumidamente, então, o nosso pleito é no sentido que seja dotada a base de cálculo estabelecido na resolução 63, artigo 14, e no próprio contrato de concessão, e sendo observado o faturamento dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto, que seja de dezembro de 2017 a novembro de 2018. Muito obrigado. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral. Muito obrigado pela sustentação oral. Hoje o dia promete, porque a Procuradoria vai começar divergindo da sustentação oral, e, inclusive, isso já está no parecer e no despacho de aprovação, que não foi de minha autoria, mas do competente subprocurador-chefe. No despacho, nós registramos que o inciso 10 do artigo 3º da 9.427 já prevê a possibilidade de, desde 1998, foi uma alteração da 9.448, de estimativa do faturamento. E aqui o caso é exatamente o seguinte, parte do objeto do contrato entrou em operação na data aprazada e outra parte não. Então, aplicar o faturamento real, ele não condiz com o porte econômico da empresa, muito menos com o objeto do contrato. Então, por essa razão, é que a Procuradoria, por aplicação direta do artigo 3º, inciso 10 da lei 9.427, entende que o correto, de fato, é a utilização do faturamento estimado. Bem, muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Muito obrigado, senhor Roberto, pela exposição realizada. De fato, esse contrato, esse processo, ele traz uma particularidade, que é essa que foi destacada pelo Procurador-Geral, uma vez que esse contrato é um contrato muito maior do que o que entrou, de fato, em operação. Então, verificam que, no mérito, nós estaríamos na situação bastante particular, uma vez que, ao considerarmos apenas o que entrou em operação, nós estaríamos beneficiando a conduta da empresa que não foi adimplente na conclusão das obras autorgadas a ela. Maiores detalhes aqui, ao longo do voto. O processo consiste na análise de recurso administrativo interposto pela PESB, em face do alto de infração 1.011, de 2018, que aplicou penalidade de multa em decorrência das seguintes não conformidades. Não conformidade 1, descumprimento dos procedimentos de rede. Não conformidade 2, deixar de manter instalações e métodos operativos adequados. Não conformidade 3, atraso na conclusão do empreendimento, da subestação 230 KV 69, via mão 3. Não conformidade 4, atraso na conclusão de empreendimento, demais obras do contrato de concessão base, excetuando-se a subestação 230 KV 69, via mão 3. E não conformidade 5, atraso na conclusão de empreendimento, resolução autorizativa 4.918, de 2014. Em caminho decisão, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela PESB, conforme fundamentação e motivação a seguir descritos. Da admissibilidade, o recurso administrativo, ele é tempestivo e, portanto, merece ser conhecido. Do mérito, a tabela 1 a seguir resume as não conformidades identificadas pela SFE e mantidas em juízo de reconsideração pela autoridade competente. Então, já descritos, nós temos as não conformidades, não conformidade 1, 2, 3, 4 e 5, sendo a não conformidade 5 a mais gravosa, monetariamente falando. Em seu recurso, sua PESB limitou-se a contestar a não conformidade 1 e a dosimetria aplicada às não conformidades, 3, 4 e 5. Dessa forma, passo a avaliar a fundamentação e o mérito relativo à não conformidade 1 e seguirei a recomendação da área quanto às demais não conformidades. A não conformidade 1 refere-se à ausência da interface homem-máquina da sala de comando e controle da subestação via mão. 3. Foi verificado o descumprimento da linha B do item 5.8 do submódulo 10.14 dos procedimentos de rede, que estabelece que subestações teleassistidas devem conter equipamentos de interfaceamento de dados, de supervisão e controle das instalações, conforme trecho destacado a seguir dos procedimentos de rede que eu não farei a leitura. Em sua manifestação, a concessionária questiona da interpretação dada pela SFE ao item 5.8 do submódulo 10.14. Em breve síntese, argumenta que ao exigir uma IHM para atendimento do dispositivo em questão, se estaria restabelecendo o requisito técnico por demais rigoroso. Argumenta ainda que a solução por ela proposta é suficiente para cumprir a finalidade do disposto no item a linha B do item sub 5.8, como se demonstra nos trechos destacados a seguir. Na análise recursal, a SFE manteve sua posição e destacou que a proposta adotada pela TESB de utilizar para supervisão e controle da subestação os IEDs das cadeias de proteção e controle principal e alternada ou dos painéis de LCC não pode ser considerada apropriada, uma vez que, dessa forma, a supervisão é utilizada por equipamentos de forma difusa, sem uma visualização e controle da subestação como um todo, provocando riscos de retardo em recomposições. Nesse sentido, reitera o entendimento de que deve haver a possibilidade de uma interface homem-máquina ou humano-máquina em operação legal de acesso rápido e prático do estado de equipamentos com o poder de comandar todos os principais equipamentos da subestação por meio de um dispositivo único. Aqui, melhor explicando, senhores diretores, em subestações, principalmente nas mais modernas, você normalmente dispõe de um painel, seria um computador, um monitor de um computador que integra todas as informações do estágio dos equipamentos, dos status, condições das proteções, bypass de equipamentos e é nesse equipamento que o operador, eventual, porque nesse caso a subestação é desassistida, ele tem toda a visão da subestação. A forma proposta pelo agente significaria dizer que o operador teria que ir no painel de cada equipamento verificar se proteção há ou proteção principal alternada estão ativadas, ele teria que abrir o painel, verificar a atuação daquela proteção, eventualmente fazer um reset. Uma outra opção para fazer a operação de um equipamento remoto, ele teria que ir ao pátio da subestação para fazer isso, na realidade não teria nem a opção de fazer remoto pela subestação. Então, esse arranjo aqui ele não se coaduna em hipótese alguma com as configurações mais atuais das subestações do sistema de potência brasileiro. A esse respeito, alíneo-me ao posicionamento exarado pela SFE, em que, pese o argumento apresentado pela concessionária, considero a IHM um requisito essencial na medida em que permite, a partir de um único recurso, ter acesso holístico a toda a tipologia das redes da subestação, ver os estados dos equipamentos principais da subestação e tornar a sua supervisão e comando mais célere e confiável. Por isso, acompanho a posição da SFE e decido pela manutenção da não conformidade NC1. Da dosimetria, a dosimetria da penalidade está fundamentada e motivada em consonância com a normatização vigente e a infração corretamente tipificada no inciso 12 do artigo 6º da resolução normativa 63 de 2004. Em seu recurso, a TESB questionou os valores adotados pela SFE para a condicionante abrangência e a base de cálculo das penalidades aplicadas em decorrência das não conformidades 3, 4 e 5, que decorrem de descumprimento de prazo para a conclusão de empreendimento. Quanto ao aspecto da abrangência, o agente questiona que foi adotado um critério financeiro em RAP em substituição a um critério claramente técnico, MVA interrompido ou indisponível. Apoiando-se na manifestação do ONS, aponta que o operador não estabelece inequivocamente quais contingências foram resultantes da ausência das instalações da TESB. Tampouco discriminou tais instalações. Argumenta que se não tem, que não se tem clareza se as ocorrências apontadas por ela podem ser efetivamente atribuídas aos atrasos em questão. Por fim, conclui que a superintendência arbitrou o impacto sistêmico direto pela ausência de cada instalação. alternativamente propõe novos parâmetros de cálculo para o condicionante da abrangência. A ECFE, na análise recursal, argumenta que o valor utilizado para a gradação da sanção pecuniária segue balizas fixadas pela lei 9.427 e pela resolução normativa 63 de 2004. Contudo, está sujeito a um grau de discricionalidade. Aqui é o exerto da decisão da ECFE. No caso concreto, resta claro que a análise quanto aos parâmetros da dosimetria das não conformidades se dará com exercício de relativa subjetividade por se tratar de atrasos na conclusão de obras. A repercussão exata e inequívoca da não entrada dessas instalações é impossível haja vista que o cenário contrafatual, ou seja, aquele no qual as instalações foram disponibilizadas dentro do prazo, não ocorreu para que possamos compará-la. Nesse caso, entendo que deve-se avaliar fundamentalmente a razoabilidade dos parâmetros afetados pela área de fiscalização, a sua devida motivação, bem como a sua coerência com casos precedentes. Neste sentido, avalio que todos os critérios estão contemplados na decisão. Quanto à base de cálculo, a TESB questiona o uso do valor estimado de aproximadamente R$ 29 milhões, conforme resolução homologatória 2.408 de 2018. Segundo a concessionária, deveria ser utilizado como base de cálculo o valor de R$ 3.170 referente ao faturamento dos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Ou seja, sem entrar no mérito da discussão de quais instalações entraram em operação ou não no caso concreto, temos que de aproximadamente R$ 29 milhões apenas R$ 3 milhões de receita da empresa entrou efetivamente em operação. Ou seja, nós estamos falando de aproximadamente 8% do contrato foi adimplido pela concessionária. Tal pleito não merece ser acolhido, uma vez que o valor do faturamento médio do agente é muito inferior ao valor homologado do empreendimento, justamente em razão do atraso na conclusão das obras, que constitui o objeto das não conformidades apontadas. Se assim o fizéssemos, a concessionária estaria sendo beneficiada pelo problema que causou, no sentido oposto ao propósito educativo da penalidade aplicada. Deste modo, tomando por base as análises da SFE e da Procuradoria Federal da ANEL, observa-se que a dosimetria da penalidade aplicada seguiu os parâmetros e os limites da legislação em vigor, razão pela qual não verifico motivos para promover alterações. Assim, diante do exposto e do que consta do processo em referência, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Transmissora de Energia Sul Brasil, TESB, em face do Auto de Infração, em 2011 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidades, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de cronograma executivo e conformidade técnica das obras de construção das instalações de transmissão, otorgadas pelo contrato de concessão 1 de 2011, é o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da NEO, por unanimidade, resolveu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela TESB, em face ao Auto de Infração, em 1111 de 2018, lavrado pela SFE. Próximo processo. Item 12 da pauta, processo 2761-000463-1989-40. Assunto. Pedido de reconsideração e requerimento administrativo interposto pelas energias complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A., ECB, em face da resolução autorizativa número 6080-2016, que autorizou a Bom Retiro Energia Limitada a implantar e explorar a usina hidrelétrica OHE Bom Retiro, sob regime de produção independente de energia elétrica, localizada no município de Cruzeiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul e deu outras providências. Diretor relator, Rodrigo Limpo Nascimento, informa que há dois pedidos de sustentação oral. Bom dia. A origem do processo remonta ao ano de 1988, quando, mediante carta sem número de 21 de setembro de 88, a empresa Moinha Estrela Limitada solicitou ao DENAI prioridade para desenvolver os estudos de viabilidade para implantar a OHE Bom Retiro na barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, situada no Rio Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. Em 15 de março de 1991, tal pedido foi acatado por meio da portaria DENAI 29, que conferiu autorização pelo período de um ano a Moinha Estrela para proceder os estudos e elaborar o projeto básico relativo ao aproveitamento hidrelétrico do local onde existe a barragem de Bom Retiro do Sul, no Rio Taquari, com potência estimada de 23,50 MW. A pedido da Moinha Estrela, o prazo dessa autorização foi estendido ou renovado pelo DENAI em algumas oportunidades, conforme consta nas portarias DENAI nº 156, de 3 de junho de 92, nº 1481, de 6 de dezembro de 93, nº 4, de 20 de janeiro de 95, esta última com prazo terminando em 30 de novembro de 95. Em 1 de junho de 95, a Moinha Estrela Limitada encaminhou ao DENAI o documento denominado Relatório de Viabilidade Técnico-Econômica da Usina e, em 6 de setembro de 95, foi encaminhado o projeto básico da usina. Em 3 de março de 97, a Moinha Estrela encaminhou ao Eletrobras uma revisão dos estudos de viabilidade técnica econômica da usina, alterando a potência para 30 mil kW. Em 30 de dezembro de 2017, conforme chancela da Eletrobras, por meio da carta 11.249, foi aprovada a revisão dos estudos de viabilidade técnica econômica da usina para a potência de 30 megawatts. Com isso, em 2 de setembro de 98, a Moinha Estrela requeria o anel autorização para implantar o projeto no regime de produção independente de energia. Em 7 de setembro de 1998, a ANEL editou a Resolução nº 395, que estabelecia os procedimentos gerais para registrar e aprovar os estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como autorizar a exploração de centrais hidrelétricas até 30 megawatts. Dando seguimento ao processo de autorização, agora sob a edge da Resolução 395, em 17 de dezembro de 1998, mediante a carta 8.342, a Moinha Estrela encaminhou o projeto básico da PCH Bom Retiro, com potência de 30 megawatts. Pelo ofício nº 49, de 4 de fevereiro de 1999, a antiga Superintendência de Gestão do Potencial Hidráulico, SPH, informou à Moinha Estrela que o projeto básico fora registrado como ativo. Em 18 de outubro de 2000, por meio do ofício 482, foi dada anuência à alteração da titularidade do projeto básico da Moinha Estrela para a Bom Retiro Energia Limitada. Bom Retiro. A partir de então, o processo de outorga em favor da Bom Retiro acabou se confrontando com questões de natureza legal acerca da necessidade ou não de licitação para o uso das estruturas existentes da barragem oclusa de Bom Retiro do Sul. Isso ficou ilustrado no parecer AGU 04-2001, da Advocacia-Geral da União, publicada no Diário Oficial em 9 de abril de 2002, que concluiu pela impossibilidade de se autorizar o potencial hidrelétrico no local da barragem oclusa de Bom Retiro do Sul sem que houvesse licitação para conceder o uso para a geração de energia elétrica. Em 2004, a Bom Retiro Energia ajuizou a ação ordinária nº 2004-71-14-00-1994-5 na vara federal de Lajeado contra a União e a ANEL visando obter a autorização para explorar o potencial hidrelétrico no local da barragem oclusa de Bom Retiro do Sul sem necessidade de abertura de processo licitatório. Em 25 de agosto de 2008, foi emitido pela antiga SGH o despacho 3.129-2008, o qual efetivou como ativo o registro para realizar os estudos de inventário hidrelétrico do trecho do rio Taquari entre a reclusa de Bom Retiro até a foz do rio Jacuí, localizado no estado do Rio Grande do Sul solicitado pela J. Marucela Energia. Em 14 de outubro de 2018, a ação ordinária, o mesmo número foi deliberada em segunda instância pelo TRF-4 com entendimento pela dispensa de licitação em razão de o artigo 26 da Lei 9.427 prever que o empreendimento do porte da UHE Bom Retiro fosse autorizado. Em 22 de dezembro de 2008, a ANEL publicou a Resolução Normativa 343 que estabelece os procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção, aprovação de projeto básico e autorização relativos a aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1 MW é igual ou inferior a 30 MW sob regime de produção independente ou autoprodução de energia elétrica com características de PCH. Pelo despacho 2682 de 2009, a SGH efetivou como ativo o registro para a empresa Energias Complementares do Brasil, SC Brasil, realizar o estudo de inventário do Rio Itacoari. O processo judicial decorrente da ação ordinária retornou à primeira instância para execução, sendo que em 13 de janeiro de 2010, a Vara Federal e Juizado Especial Federal Criminal Adjunto de Lageado expediu o mandado de intimação nº 9.02821, tendo como destinatária ANEL, determinando que se providenciasse o fornecimento de autorização em favor da autora independentemente de processo licitatório para aproveitar o potencial hidráulico de curso d'água do Rio Itacoari junto à barragem eclusa de Bom Retiro e a adoção das medidas administrativas necessárias a fim de cancelar qualquer restrição ao direito da autora de receber a autorização indicada. Em cumprimento à referida decisão judicial, pelo ofício 61-2010, a SCG solicitou a Bom Retiro que enviasse os documentos exigidos pela Resolução 343-2008 para obter a outorga de autorização da PCH Bom Retiro sem necessidade de licitação para o uso dos ativos da barragem eclusa de Bom Retiro. Em 23 de fevereiro de 2010, o TRF-4 deferiu medida cautelar a pedido da ANEL para suspender a execução providória da sentença em 13 de janeiro de 2010, impedindo, portanto, a outorga de autorização da PCH Bom Retiro enquanto perdurasse o efeito suspensivo. Em 10 de maio de 2010, em resposta ao ofício 61-61, a Bom Retiro manifestou o entendimento de que a Resolução 343 não se aplicava ao caso e, por essa razão, não apresentara documentos para a outorga. Propôs que a ANEL desistisse da medida cautelar que suspendia a outorga de autorização para a PCH Bom Retiro em troca da formalização pela interessada de termo de compromisso, em que manifestaria concordância com a eventual implementação de processo licitatório em caso de reforma da decisão do TRF-4 pelo STJ ou pelo STF. Instada a se manifestar pela Procuradoria Federal junto à ANEL, a SGH, no Memorando 570 de 2010, informou o andamento do processo administrativo de outorga da UHE Bom Retiro, nos seguintes termos. O projeto básico da PCH Bom Retiro não fora formalmente aprovado pela ANEL, constando apenas o parecer técnico 4499, afirmando que este apresentava condições de aprovação. O interessado possuía apenas o registro ativo concedido pelo ofício 49 de 99 SPH ANEL e não houve a expedição de qualquer ato de aprovação do projeto básico. O projeto previa a captação de água do reservatório formado pela barragem de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul para geração de energia. O projeto básico não possuía concorrente para elaboração. A elaboração dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Itacoari no trecho em questão possuía dois interessados, a J. Malucelli e a SC Brasil. O aproveitamento ótimo definido para este trecho do Rio Itacoari, elemento indispensável à luz do ordenamento jurídico, não havia sido definido. Em 4 de outubro de 2010, por meio do parecer 954, a Procuradoria Federal concluiu que, no caso da PCH Bom Retiro, mostrava-se necessária apenas anuência ao uso da barragem emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul, dispensando-se, portanto, a breve realização de procedimento licitatório, retificando o entendimento exarado pelo parecer 55-2001. Assinalou ainda que qualquer exigência realizada a mais pela ANEL no procedimento autorizativo seria ilegal e ilegítima, haja vista a ausência de competência para tal. Em 15 de dezembro de 2010, no processo 48-524-15, a SGH emitiu o despacho 3858-2010, o qual aceitou o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Itacoari, apresentado pela SC Brasil. Com isso, em 8 de dezembro de 2011, a SGH emitiu o despacho 4742-2011, o qual transferiu para a condição de inativo o registro para realizar o estudo de inventário desse rio conferido à J. Maruseli. Em 13 de setembro de 2012, após a interposição pela ANEL e pela União de Recursos Extraordinários com o Seguimento Negado e de Recursos Especiais com o Provimento Negado pelo STJ, transitou em julgado a decisão relativa à desnecessidade de licitação para uso das estruturas da barragem, tendo os autos retornado à vara de origem para executar a sentença. Em 4 de outubro de 2012, a SGH emitiu o despacho 3080-2012, que aprovou o estudo de inventário do Rio Itacoari, apresentado pela SC Brasil, no qual foi identificada o HE Cruzeiro do Sul com potência de referência de 43 MW, localizada nas mesmas coordenadas geográficas de localização da PCH Bom Retiro. Pelo despacho 3.200, de outubro de 2012, a SGH efetivou como ativo o registro para que a SC Brasil elaborasse o projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul. No dia seguinte, em 16 de outubro de 2012, a SC Brasil protocolou o Carta, do qual realiza a entrega dos estudos de projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul. Em 19 de outubro de 2012, o parecer de força executória, elaborado pelo Escritório de Representação de Lagiado da Procuradoria-Geral Federal da 4ª Região, que trata da interpretação da decisão expedida pela Vara Federal e Juizado Especial Federal Criminal de Lagiado na Ação Judicial nº 29711-40017739, consignou que a ANEL deve dar prosseguimento ao processo de outorga do aproveitamento hidrelétrico solicitado pela Bom Retiro sem exigência de processo de licitação, nos termos do julgado que lhe reconheceu o direito de promover o aproveitamento de potencial hidrelétrico no Rio Itacoari, situado na barragem eclusa de Bom Retiro, para geração de energia elétrica por meio de PCH sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000. Mediante o ofício 1037, a SCG informou a Bom Retiro que fora dado prosseguimento às atividades visando a emissão de outorga de autorização para a PCH Bom Retiro e solicitou posicionamento sobre a atualização do projeto básico, bem como o encaminhamento das informações requeridas pela Resolução 395-98, no caso da licença ambiental e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica atualizadas. Por meio de correspondência de 7 de janeiro, a Bom Retiro interpôs recurso administrativo em face do despacho 3080, que aprovou os estudos de inventário do Rio Itacoari e do despacho 3200, que concedeu registro ativo para realizar os estudos de projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul, ambos em favor da SC Brasil. Alegando que o aproveitamento da UHE Cruzeiro do Sul era o mesmo da Bom Retiro, os estudos de inventário do Rio Itacoari aprovados pelo despacho 3080 indicavam eixo de barragem localizada exatamente na mesma coordenada geográfica da eclusa da PCA Gabo Retiro. Os despachos contrariavam a determinação judicial oriunda da ação judicial declaratória, número que eu já citei, que a Bom Retiro movera contra a União e a ANEL para conhecer suposto direito de exploração do aproveitamento hidráulico do Rio Itacoari situado junto à barragem e cruz de Bom Retiro. A decisão judicial proveniente dessa ação lhe reconheceu o direito de obter autorização para explorar o aproveitamento hidrelétrico, motivo pelo qual não poderia a ANEL ter aprovado novo estudo de inventário e concedido registro ativo em favor da empresa SC Brasil para realizar o projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul. Na sessão de sorteio de 4 de fevereiro de 2013, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André Pepitone para análise da outorga da PCH Bom Retiro, localizada no Rio Itacoari, na foz do Rio Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul, à empresa Bom Retiro. Pelo memorando 417 de 2013, a Procuradoria Federal solicitou à SGH e à SCG informações para subsidiar posicionamento da ANEL no processo judicial e os seguintes documentos. cópia do ofício que indeferiu a concessão de autorização, informações precisas acerca da análise das exigências legais, documentos e prazos para o caso em tela, procedimentos pendentes e prazos para atendimento, outras informações que julgar pertinentes. Por meio do memorando 617, a SCG informou que não houve indeferimento de concessão de autorização, mas tão somente à solicitação de protocolo de documentos visando à atualização das informações relativas a Bom Retiro, geração de energias limitada. Passando à transcrição do memorando da SCG, esclarecemos que, em atenção ao aparecer de força executória elaborado pelo Escritório de Representação, que trata de decisão judicial relativa à PCH Bom Retiro, imediatamente após o conhecimento da sentença por esta agência, foi dado o prosseguimento às atividades de outorga de autorização. Da análise do presente caso, verificamos a necessidade de apresentação pela interessada de documentação conforme definido na Resolução 395 e da Licença Ambiental e da DRDH. Esclarecemos que, atualmente, a outorga de autorizações para a PCH é regida pela Resolução 343. No entanto, tendo em vista que o início do presente processo se deu antes de sua edição, aplica-se a Resolução 395 de 1998, sem, contudo, abdicar da Licença Ambiental nem da DRDH. A primeira solicitação de documentos pela SCG ocorreu em 26 de novembro de 2012, por meio do ofício 1037 de 2012. Tendo em vista que a documentação protocolada pela interessada em 20 de dezembro de 2012 estava incompleta, por não haver juntado a Licença Ambiental nem a DRDH, encaminhamos novo ofício sob o número 445, que informou que tais documentos são necessários para a emissão de outorga de autorização e que o processo de análise será retomado por ocasião do protocolo da referida documentação. Mediante o ofício 970, a SGH informou a SC Brasil e solicitou manifestação dessa em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa acerca do recurso administrativo interposto pela Bom Retiro Energia contra a decisão dos despachos 3080 e 3200, ambos de 2012. A SC Brasil manifestou sobre recurso administrativo por meio da correspondência de 9 de maio. Por meio da nota técnica 381-2013, a SCG examinou a matéria e recomendou à diretoria indeferir a solicitação da Bom Retiro Energia para emitir o toque de autorização para implantar e explorar a PCH Bom Retiro, anular o aceite do projeto básico apresentado pela Bom Retiro Energia manifestado por meio do ofício 49 de 99, bem como o parecer técnico 44, que concluiu pelas condições de aprovação do projeto básico da PCH Bom Retiro após o contraditório e ampla defesa aos interessados. Determinar que a SGH desse prosseguimento ao processo, o qual efetivou como ativo o registro para que a empresa SC Brasil elaborasse o projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul. Por intermédio dos ofícios 187 e 188 de 21 de novembro, a Secretaria-Geral facultou a SC Brasil e a Bom Retiro apresentar manifestação acerca da nota técnica da SCG. Pela carta 283 de 28 de novembro, a SC Brasil apresentou manifestação acerca da nota técnica e as contrarrazões ao recurso administrativo interposto pela Bom Retiro e requeriu o seguinte, extinção do processo 27101-000463-89 e o indeferimento do pedido de outorga de autorização para a Bom Retiro e a continuidade regular da tramitação do processo com a emissão do aceite técnico pela SGH do projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul. A Bom Retiro apresentou manifestação sobre a nota técnica 381 e em 1º de abril de 2014 a complementou juntando a réplica que formalizou na ação declaratória em tramitação perante a Justiça Federal de Lagiado. A Procuradoria Federal junto à ANEL no parecer 86 de 2014 opinou pelo não conhecimento do recurso administrativo da Bom Retiro em face dos despachos em razão de sua intempestividade. Porém, recomendou à ANEL oportunizar a Bom Retiro a representação do projeto básico com base nos parâmetros aprovados pelo despacho 3080. Por intermédio da Carta 108 de 8 de abril de 2014 a SC Brasil manifestou-se acerca do parecer 86 solicitando à ANEL reconhecer e declarar a insubsistência do registro ativo de projeto básico do aproveitamento direto com o Bom Retiro concedido a Bom Retiro Energia em observância aos artigos 7 e 24 da Resolução 395 de 98 e extinguir o processo indeferindo o pedido de outorga de autorização da Bom Retiro dando continuidade regular à tramitação do processo que tratava da usina Cruzeiro do Sul instada a se manifestar a Procuradoria Federal por meio do parecer número 190 de 12 de maio de 2014 concluiu que a diretoria não poderia acatar o pedido de invalidação do registro de projeto básico da empresa Bom Retiro Energia formulado pela SC Brasil em sua manifestação por intermédio da carta 333 de 6 de outubro a SC Brasil manifestou-se a cerca do parecer 190 afirmando que a Bom Retiro não observar o artigo 24 da Resolução pois não havia readequado o seu projeto básico motivo suficiente para a ANEL inativar o seu registro ativo e arquivar o pleito o parecer teria sido contraditório ao ter sugerido a concessão de novo prazo para a Bom Retiro readequar o seu projeto básico considerando-se todo o ocorrido ao longo da instrução processual e as manifestações protocoladas em 7 de outubro de 2015 a Bom Retiro apresentou à AGU proposta de acordo para finalizar o processo judicial o qual foi encaminhado a SCG por meio do memorando 1667 de 2015 a Bom Retiro Energia pela carta 02 de 2016 encaminhou ao ANEL a licença prévia emitida pela FEPAM em 23 de dezembro de 2015 e a reserva de disponibilidade hídrica emitida pela SEMA e 27 de agosto de 2015 referentes à PCH Bom Retiro também encaminhou minuto de acordo extrajudicial citando ter realizado reunião na sede da AGU ocorrida em 7 de outubro de 2015 na qual teria havido consenso de se buscar um acordo extrajudicial para viabilizar a emissão de outorga para exploração da PCH Bom Retiro em seu favor A SC Brasil 50 de 25 de fevereiro de 2016 posicionou-se no sentido de que eventual acordo extrajudicial a ser firmado entre a ANEL e a empresa deveria contemplar as condições dispostas na resolução 673 Também na mesma data Bom Retiro por intermédio da carta 03 encaminhou a SCG Nota técnica com os estudos energéticos para definição do aproveitamento ótimo da PCH Bom Retiro contemplando estudo hidrológico detalhado e série de vazões atualizadas até julho de 2015 conforme a anexo 3 Neste estudo a conclusão é que efetivamente a potência ideal para o aproveitamento é de 30 MW Na carta 24 de 21 de março de 2016 a SC Brasil requereu que não se avance na eventual iniciativa de realização de acordo sob pena de violação de direitos da SC Brasil que desde 2009 em absoluta observância da legislação e regulação vigentes envia esforços tempo e recursos com vistas a obtenção de outorga destinada a exploração ótima de aproveitamento hidrelétrico em questão Em 15 de abril de 2016 a Bom Retiro Energia por meio das cartas 05 e 06 encaminhou ao anel a documentação relacionada pela SCG no memorando 50 afirmando ter atendido as condições definidas na 673 para obter a autorização da PCH Bom Retiro A Procuradoria Federal da Anel no parecer 269 opinou sobre aspecto jurídico formal pela possibilidade de se firmar acordo para por fim a demanda judicial decorrente da execução de sentença desde que sejam demonstradas a vantajosidade e a ausência de prejuízo ao interesse público A SC Brasil encaminhou ao anel o relatório Rita Quarry avaliação do nível ótimo de motorização no qual conclui que assim como o anel na nota técnica de aprovação dos estudos de inventário que a motorização de 43 megawatts está compatível com o recurso energético disponível Desta forma a redução aos patamares pretendidos pela Bom Retiro não somente é tecnicamente equivocado mas sobretudo afronta o interesse público ao depreciar o patrimônio energético que é um bem da sociedade A Bom Retiro por sua vez por intermédio da carta 09 de 2016 encaminhou ao anel o relatório no qual são contestadas as alegações e conclusões da SC Brasil e ratifica o relatório enviado anteriormente concluindo novamente pela potência ótima de 30 megawatts para a PCH Bom Retiro A SC Brasil manifestou-se a respeito do parecer requerendo a rejeição da proposta de acordo reiterando o pedido de análise e aprovação do seu projeto básico regularmente protocolado na agência em 2012 Em 30 de agosto de 2016 a terceira turma do Tribunal Federal da 4ª Região decidiu no processo judicial número 2009 71 14 00 17 73 sobre o embarque de declaração número 501 3737 79 2013 404 0000 nos seguintes termos reconhecida a omissão no julgado anterior por decisão do STJ a necessidade de integração do julgado com expressa apreciação dos temas indicados conduzindo o enfrentamento das questões suscitadas e não apreciadas no julgamento anterior a juízo dispar do que animou a manifestação anterior merecem os embarques de declaração excepcionalmente acolhimento com efeitos infringentes tendo sido pedido de autorização para exploração do potencial hidráulico decorrente da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul formulada há mais de 20 anos e a decisão administrativa questionada proferida também há muitos anos o acertamento judicial promovido na decisão execuenda por decorrência dos naturais efeitos ex tunc inerentes como regra a carga declaratória de qualquer pronunciamento judicial remete necessariamente à situação existente à época da manifestação estatal nesse sentido deve ser considerada a normatização então vigente e mais do que isso observada a situação fática jurídica existente quando do indeferimento do pedido de autorização superada por força da decisão judicial a questão relacionada à necessidade da pré-velicitação a qual constituiu fundamento para negativa administrativa exigências diversas desbordantes da moldura fático-jurídica na ocasião estabelecida não se prestam agora mediante inovação a obstar o cumprimento do que após longa tramitação processual restou determinado no que diz respeito no que diz o direito intemporal não se poderia exigir da gravante apresentação de documentos nos exatos termos da resolução 343 uma vez que os artigos 22 e 23 preconizam que deve ser aplicada a resolução 395 para os requerimentos como no caso dos autos protocolados antes de sua edição em respeito a restituto ad integrum e a necessária estabilização das bases em que assentadas a relação jurídico-processual acertada pela decisão transitada em julgado não pode ser opostos ao cumprimento do título condicionantes que a autoridade competente à luz da normatização então vigente não reputou a época qualificáveis como requisitos prévios à prática do ato administrativo isso não quer dizer obviamente que as questões ambientais devam ser desconsideradas as licenças ambientais e a DRDH podem e devem ser exigidas nada impede que a autorização cuja direito subjetivo à expedição for reconhecida em decisão transitada em julgado seja viada condicionada o início do empreendimento às licenças pertinentes também foi decidido na mesma sessão sobre a apelação cível número 550099 reconhecido no agravo de instrumento no qual se discute sobre o cumprimento da decisão judicial referente a ação 2004 71-14-00-1994 o direito da apelante bom retiro à expedição de autorização para aproveitamento do potencial hidráulico do Rio Itacoari na região da barragem oclusa bom retiro do sul os efeitos daquele provimento projetos para o presente feito haja vista a relação de prejudicialidade entretida com a execução de sentença que deu origem ao agravo assim como consequência da afirmação do direito da autora ao aproveitamento do potencial hidráulico bom retiro impõe-se o acolhimento do pedido para anulação dos despachos 3.080 e 3.200 de 2012 que conferiram o direito de realização de estudos de inventário a SC Brasil a SCG por meio da nota 651 de setembro de 2016 analisou nos termos recomendados pela Procuradoria Federal o acordo proposto pela bom retiro à AGU para finalizar o processo judicial com vistas a obter a autora de autorização para implantar a explorar a PCH bom retiro e concluiu que não está presente a vantajosidade referente ao acordo proposto pela bom retiro energia tampouco é possível afastar a ausência de prejuízo ao interesse público referente à atualização do projeto básico por ela apresentado na 38ª reunião de 2016 a diretoria da ANEL deliberou sobre os dois assuntos o processo de autórgata a PCH bom retiro em favor da bom retiro energia e o recurso interposto pela bom retiro contra os despachos 3.080 e 3.200 em favor da SE Brasil como resultado da deliberação foram emitidos dois atos o despacho 2.722 e a resolução autorizativa 6.080 de 21 de outubro de 2016 os quais encerrariam a seguinte decisão a diretoria por unanimidade decidiu não conhecer por intempestivo e superviniente perda de objeto o recurso administrativo interposto pela bom retiro de energia em face do despacho 3.080 de 2012 que aprovou os estudos de inventário do Rio Taquari apresentados pela SE Brasil e o despacho 3.200 que efetivou como ativo o registro para elaborar o projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul ambos da SGH em razão da decisão proferida na apelação civil já citada também decidiu indeferir a proposta de acordo extrajudicial apresentado pela Bom Retiro Energia com vistas a autorizar a exploração da PCH a Bom Retiro por não se verificar a vantajosidade e a ausência de prejuízo ao interesse público autorizar a Bom Retiro Energia a estabelecer como produtor independente mediante a implantação e exploração da UHE a Bom Retiro com 40,54 de potência instalada localizada na região da barragem eclusa a Bom Retiro do Sul no Rio Itacoari e determinar que a Bom Retiro protocolasse em 60 dias os diversos documentos exigidos pela norma 395-412 e determinar que a Bom Retiro protocolasse em até 14 meses daquela decisão o projeto básico compatível com a potência instalada definida na autorização após a publicação da resolução 6080 foram recebidas manifestações tanto da Bom Retiro quanto da EC Brasil a Bom Retiro teve como foco os desdobramentos da autorga por ela recebida enquanto a EC Brasil teve como foco a anulação da autorga alegando a alteração no contexto judicial que motivou a emissão da resolução 6080 em 3 de novembro de 2016 tempestivamente a EC Brasil interpôs pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em 28 de novembro o assunto foi distribuído por conexão ao diretor Tiago de Barros em 1 de dezembro de 2016 esse pedido de efeito suspensivo foi apreciado e não concedido pelo diretor-geral na 47ª reunião pública de 2016 os pleitos da Bom Retiro recepcionados com o pedido de reconsideração foram avaliados pela diretoria da ANEL a diretoria decidiu alterar a resolução somente para retirar a obrigatoriedade de cumprimento do prazo de 60 dias para entrega da documentação que passou a ser condição para o início das obras juntamente com a aprovação do projeto básico em 13 de novembro de 2017 a Bom Retiro apresentou o sumário executivo adequado a potência de 35.180 kW o qual foi analisado pela SCG com fundamento na nota 863 essa potência apresentada no sumário inferior à otorgada tem explicação no critério utilizado para definição da potência otorgada que considerava valores ótimos de motorização diferentes a depender da forma de despacho pelo INS a SGH aprovou o sumário executivo e emitiu o despacho de registro de adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS UHE da UHE Bom Retiro tal decisão consta no despacho de 3865 atos contínuos a SCG emitiu o despacho 3866 de 21 novembro de 2017 reduzindo a potência instalada otorgada da UHE Bom Retiro para 35.180 kW e o despacho 3946 de 23 de novembro de 2017 no qual homologa os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da UHE Bom Retiro posteriormente em 29 de novembro de 2017 a SC Brasil apresentou recurso contra os despachos 3865 3866 3946 em favor da Bom Retiro que deram sequência às ações previstas na autorização otorgada mediante a resolução 6080 pedido complementado em 12 de dezembro de 2017 em 27 de março de 2018 a SC Brasil protocolou o requerimento com o novo pedido de efeito suspensivo à resolução alegando a reversão da decisão judicial que teria motivado a emissão da outorga em favor da Bom Retiro e o risco de complicação da situação em caso de comercialização da energia pela Bom Retiro no leilão A-4 previsto para 4 de abril de 2018 o novo pedido de efeito suspensivo não foi concedido pelo diretor geral na quarta reunião pública extraordinária reunião pública extraordinária de 2018 realizada em 30 de maio de 2018 por sinal a primeira reunião que eu e o diretor Sanoval participamos aqui na agência O recurso administrativo da SC Brasil em face dos despachos número 3865 3866 e 3946 foi apreciado e teve provimento negado pela diretoria conforme decisão publicada em 4 de junho Em 23 de agosto a SC Brasil protocolou o novo requerimento administrativo com pedido de efeito suspensivo solicitando a revogação da resolução 6080 As alegações foram similares anteriores de que teria sido revertida a decisão judicial a partir da qual foi expedida a outorga para a bom retiro O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido pelo diretor-geral conforme o despacho 2005 Foi entendido que a ANEL não foi intimada até aquele momento de nenhuma decisão judicial anulando a decisão que determinou autorizar a bom retiro a energia independente de licitação mas com a observância e a regulação vigente a explorar o potencial hidráulico Como a resolução 6080 apesar de não ter sido demitida em um processo normal manteve exigência de cumprimento da observância da regulação vigente o diretor-geral não observou a presença do requisito de aparência do bom direito Em razão do término do mandato do diretor Tiago fui designado relator do processo em 17 de setembro de 2018 para tratar no mérito do pedido de reconsideração interposto pelo EC Brasil em face da resolução 6080 e também do requerimento administrativo interposto 23 de agosto de 2018 Registros que recebemos em reunião em algumas oportunidades representantes das duas empresas interessadas na exploração do potencial Em 21 de maio de 2019 a EC Brasil encaminhou informação sobre nova decisão judicial emanada em 20 de maio pela juíza federal da primeira vara federal de lajeado a qual teria determinado anel que fosse invalidada a resolução 6080 por vício em sua origem Em 4 de junho de 2019 a Bom Retiro manifestou-se no processo apresentando contestação acerca da validade da decisão judicial consultamos a procuradoria acerca da referida decisão por memorando e obtivemos como resposta o ofício número 845 mediante o qual a procuradoria informou que a anel foi intimada da decisão judicial na sessão judiciária de lajeado O procurador federal daquela localidade emitiu o parecer de força executória número 04 de 10 de junho no qual concluiu que a anel através de sua diretoria colegiada deve cumprir a obrigação de fazer qual seja invalidar a resolução 6080 de modo a restituir às partes o estado anterior à expedição da referida resolução O prazo para comprovação do cumprimento da decisão judicial é 22 de julho de 2019 Em 3 de julho de 2019 mediante o memorando de 2020 foi solicitada a manifestação da SCG a respeito das providências a serem adotadas para cumprimento da referida decisão judicial em particular sobre a forma de restituir às partes o estado anterior à expedição da resolução 6080 Na mesma data a bom retiro solicita quem que pese a determinação judicial para que seja invalidada a resolução 6080 lhe seja concedida uma nova outorga desta vez sem se fazer referência à decisão judicial proferida em 2016 por considerar que atende a todos os requisitos para tal feito em 9 de julho de 2019 mediante o memorando 165 a SCG solicitou subsídios à Procuradoria acerca de entendimento das providências a serem adotadas pela ANEL para o cumprimento da decisão judicial e posteriormente no âmbito da disputa pelo direito de exploração do potencial em resposta a Procuradoria emitiu em 15 de julho de 2019 o parecer 314 concluindo pela necessidade de anulação da resolução e dos atos dela decorrentes esclarecendo seu entendimento sobre o que seria o estado anterior a ser restabelecido e manifestando-se sobre possíveis decisões a serem tomadas pela ANEL para o equacionamento da questão com base no parecer jurídico a SCG emitiu a nota 444 também de 15 de julho concluindo da seguinte forma o processo está em condições de ser deliberado pela diretoria colegiada da ANEL por meio da emissão de atos conforme minuta anexa com vistas a anular a resolução 6080 e os despachos 3865 3866 e 3946 dela decorrentes tornar sem efeito o ofício 49 de 99 de maneira a ativar o registro conferido a bom retiro anular o despacho 3200 de maneira a ativar o registro conferido a SCB e oportunizar que a bom retiro e energias complementares do Brasil se manifestem no prazo de 10 dias a cerca do disposto nos itens 2 e 3 respectivamente e abrir o eixo para eventuais interessados em explorar o empreendimento em observância e aproveitamento ótimo identificado nos estudos de inventário aprovados por meio do despacho 3080 nos moldes da resolução 765 de 2017 após avaliação de eventual manifestação prevista no item 4 é o relatório pela ordem a pedido de sustentação oral primeiro bom retiro de energia limitada o senhor Leonel Preto informa que o senhor tem 10 minutos para sua disposição use o tempo que a história se inicia em 1988 o senhor terá o tempo necessário para concluir suas considerações primeiramente eu quero antecipar minhas desculpas se eu for grosseiro ou indelicado porque minha indignação é completa cumprimentando a todos faltou ali algumas definições do projeto porque a barragem não é do estado do Rio Grande do Sul é da União é do Ministério de Transportes dentro do processo existe um acordo de compatibilidade de uso múltiplo do Abon Retiro com o Ministério de Transportes Anel e não foi assinado somente pelo doutor Mário Apo na época as razões virão a público bom como todo mundo sabe eu em 99 comecei esse projeto tem 27 anos 23 anos antes que a agência existe que ela tramita aqui dentro fiz tudo que me pediram eu entrei com 23 megawatts a Eletrobras que avaliava na época os potenciais achou que tinha que ser 30 no processo fizemos 30 megawatts em 2002 2001 estávamos em condições de receber a referida autórga com todas as licenças ambientais licenças de instalação autorização do Ministério de Transportes por portaria áreas adquiridas não tem problema nenhum pronto para começar a obra o que aconteceu criou-se dificuldades aqui dentro para me vender facilidades o que seja o uso da barragem tinha que ser licitada o Ministério de Transportes dizia que não por nota técnica que está no processo dizia que não já que não usava nenhum patrimônio da União não tinha por que licitar se ela fosse autorizar toda vez licitar toda vez que desse permissão para alguém captar e restituir a água seria infactível transitou a gente tentou por várias várias vezes como o Vianel mas cada vez foi mais difícil porque a orientação era procurar um escritório de consultoria para tratar desse assunto do qual eu não concordei com os honorários previstos daquele contrato que eu tenho uma proposta inclusive para mostrar bom em 2004 a Bom Retiro por Força Limitar entrou no Proinfa mas a ANEL não forneceu os cálculos energéticos em 2008 como foi dito essa questão do uso do bem público como licitação ela foi resolvida pela 343 ou seja autorização do proprietário da União do bem público autorizado está resolvido só que não consegui ter acesso aqui dentro deve ter sido sequela de 2001 o que eu fiz procurei o representante da associação na época das penciatas que era o seu Ricardo Ricardo bom aqui vem ele como representante ao invés de vir aqui me ajudou o que ele fez ele contratou o ex-colega de vocês o tal de Fabiano Mafra e entraram com o pedido de inventário do trecho eu olhei aquilo como eu olhei do J. Marlicelli só que é entre vejam bem entre a barragem de Bom Retiro e a Foz do Jacuí mas ele solicitou inclusive a barragem mas a Anel acertadamente no seu despacho disse que não era entre por quê? porque respeitou a questão judicial que estava envolvendo a Anel com a Bom Retiro mas o seu Ricardo Pigatto que de ética não tem nada ele voltou aqui e aprovou o inventário em 2012 em cima do barramento a 200 metros a um tanto do que foi autorizado e a Anel erradamente aprovou o inventário dele em 1943 num canal de 3 quilômetros a Jusante que não ganha nível nenhum não tem desnível não tem é inviável ambientalmente porque atinge terras cultivadas os proprietários não vão deixar fazer esse projeto quanto que o meu é simples ele capta e restitui e um detalhe mais importante a prioridade daquela barragem é a navegação está na minha portaria do ministro que eu tenho a prioridade da navegação a prioridade da navegação sempre com 3 quase 2 quilômetros abaixo da calha do canal ele não mantém o nível da calha do rio portanto não tem navegação para a inclusa e a ANEL mesmo assim aprovou ou seja em 2012 quando recebi o ofício dizendo que era ok que havíamos tínhamos condições de homologar a autorização do bom retiro o que eu procurei um dos requisitos era o ambiental fui na FEPAM o órgão do Rio Grande do Sul e a FEPAM disse não mas espere um pouquinho aqui já tem outro pedido também da ICB Brasil para o projeto básico nós não vamos dar autorização para dois a ANEL que decida quem vai ser o tiver o direito de explorar esse potencial bom voltei para a ANEL e disse olha vocês tem que comunicar lá que é bom retiro a ANEL não comunicava e a FEPAM não autorizava e eu estava que nem um cachorro no rabo correndo atrás do rabo vim aqui não conseguia lá não conseguia aí o jurídico da FEPAM se convenceu juridicamente do nosso direito e mandou emitir autorização entregamos a autorização o DRH e foi emitido na relatoria do doutor Pipitone a dita curva bom eu quero dizer bem claro eu fiz tudo que a ANEL me pediu tudo a ANEL é que criou sempre os empecilhos aliás o doutor Rufino disse que isso era uma vergonha para a agência o que estava acontecendo com a Corretiva uma vergonha porque ela fez tudo quem criou as dificuldades foi sempre a agência a agência essa que foi criada para facilitar a geração de energia há 30 anos nós estamos deixando de gerar energia porque a ANEL é que arranjou o problema primeiro quando quis licitar uma coisa que não era licitável e segundo quando autorizou uma empresa entrar ela que trouxe a ANEL é a que trouxe a ECB para o processo quando autorizou fazer um inventário com erro de origem ou seja ela pediu ela recebeu para fazer entre e fez em cima e a ANEL aprovou nós discutimos o potencial porque nós achamos ainda que o aproveitamento de ótimo é o 30 achamos ainda mas acatamos fizemos o novo inventário fizemos o novo básico gastamos acertamos o ambiental acertamos participamos de leilão e agora uma solução simples é só anular e emitir uma nova porque é isso que a decisão judicial disse ela simplesmente não tirou o direito da bom retiro ela simplesmente disse que a ANEL poderia exigir da bom retiro o que estava exigindo e aliás isso foi uma manifestação que o próprio procurador botou nos autos agora no processo esse processo disse lá que não tinha nada contra você está sabendo dessa petição que está no processo que a ANEL botou no processo agora semana passada o seu tratamento doutor o momento agora é de sustentação oral não de interação desculpe é que eu não tenho prática então na verdade está lá dito que a ANEL concorda com a manifestação com a visão da bom retiro no processo e agora vocês queriam lá o meu aceite eu quero dizer com isso não quero que vocês entendam que isso é uma ameaça nada disso mas é evidente que isso não vai ficar assim eu estou há 30 anos sendo questionado pela minha comunidade pelos prefeitos da região pelos governadores que passaram por esse período todo pela Assembleia Legislativa e agora pelo MP e a a comissão de fiscalização da Câmara também quer se interar do assunto então eu vou falar a verdade vou levar os indícios que eu tenho todas as provas que eu tenho com relação ao prejuízo que eu recebi esse tempo todo e vamos ver no que dá porque eu não vou admitir com o direito meu porque eu senti isso nesse memorando disse ontem inclusive na reunião vocês querem anular o meu ativo o meu aceite para dar liberdade para a ECB entrar com o projeto básico dela porque está pronto está pronto então me parece mais uma vez que estão direcionando as coisas obrigado próximo pedido de sustentação oral o representante da Energias Complementares Brasil geração energia elétrica S.A. Sr. José Guilherme Antroga do Nascimento Bom dia diretor-geral diretor Elisa diretores procurador-geral senhor secretário-geral é o processo é bastante complexo o relator fez aí um trabalho para tentar resumir tudo isso no relatório dele mas realmente é bastante complexo o meu antecessor aqui contou fatos do processo cada um talvez tem uma visão diferente das coisas que aconteceram e eu acho que o processo trata de dois conceitos sem falar na usina ou na questão específica ele trata de dois conceitos que são muito caros que é a boa fé do regulado no regulador quer dizer acreditar que o regulador vai operar seguindo as regras e a defesa do aproveitamento ótimo eu acho que essas duas coisas devem guiar esse processo no caso da ICB ela entrou para a execução desse inventário depois de J. Malucelli o inventário era uma obrigação o regulador tinha que cumprir essa obrigação desde a 9074 da 9427 é comando legal para o regulador que ele não faça nada quando não estiver definido o aproveitamento ótimo ele só pode conceder com o aproveitamento ótimo ele só pode autorizar com o aproveitamento ótimo não existia o inventário desse trecho do Rio foi pedido o inventário desse trecho do Rio isso era a condição sine qua non para a exploração daquele trecho então essa era uma condição a primeira resolução que tratou disso que foi a 395 ela estabelecia claramente que você precisava ter o aproveitamento ótimo definido naqueles processos anteriores aqueles processos que foram que estavam sob tramitação do antigo regulador do DENAI eles tinham que ser adequados para cumprir aquilo então aqueles projetos que estavam em tramitação que não contemplavam o inventário eles tinham necessariamente que ter o inventário realizado para seguir a frente nós temos precedente Jauru é um precedente desse Jauru estava com o projeto em execução foi parado foi feito o inventário e se continuou depois a análise então eu acho que essas duas questões são importantes quer dizer a ICB durante todo o processo acreditou no processo administrativo acreditou no regulador sempre esteve aqui na ANEL colocando o seu posicionamento e as suas considerações a hora nenhuma nós fomos para a arena judicial a não ser para nos defender foram as únicas situações em que nós fomos a autorização que tinha sido emitida tinha sido emitida e aí nós tivemos aqui fazendo sustentação oral na época e no pedido de efeito suspensivo a própria diretoria o diretor relator doutor André e o diretor geral à época já tinham feito a sinalização que se a situação fosse revertida essa autorização iria ser revista você teve como o próprio relator disse decisão em primeira instância e uma decisão contra o agravo de primeira instância que claramente determinam que a ANEL reveja essa autorização está certo invalide ela claramente falo que invalide ela e por consequência do próprio processo está certo porque o que estava sendo questionado nesse processo era a validade dos atos a validade do ato de aprovação de inventário e do ato de registro de projeto básico quer dizer já existe um julgado no processo afirmando que os atos da IC Brasil são válidos está certo e que a alegação que foi utilizado pela Bom Retiro no sentido de levar à justiça o pedido de invalidação não prospera e mais do que isso o não cumprimento da decisão de definir o aproveitamento ótimo torna inválido o ato daquela empresa então o que a gente espera de novo é que a ANEL olhe esses dois conceitos boa fé e o aproveitamento ótimo Bom Retiro entende que durante todo o processo a transparência foi como é dessa casa clara foi sempre obedecida foi publicado o despacho de pedido de registro de inventário publicado o despacho que o inventário foi entregue publicado o despacho de aprovação de inventário no próprio inventário houve uma discussão enorme com relação a motorização isso que está se falando e depois após isso o eixo foi aberto foi publicado o despacho de que houve uma solicitação de projeto foi dado o prazo para os concorrentes entrarem os concorrentes que estivessem interessados e diferentemente da fala do meu antecessor quer dizer em vários momentos a Bom Retiro foi notificada se ela não queria atualizar se ela não queria participar e permaneceu inerte confiando na esgrima que ela havia feito na justiça eu agradeço muito obrigado procuradoria bem senhor diretor geral em 88 89 eu estava na quarta série e esse problema já tinha se iniciado tomei conhecimento do assunto no final do ano passado numa discussão lateral discussão entre a procuradoria de DENIT e a procuradoria de Daniel mas tive a oportunidade de me aprofundar na análise desse processo em torno de um mês e meio dois meses quando o doutor Preto esteve aqui depois recebemos também os advogados da EC Brasil e de fato é um processo muito complexo e eu vou dizer lamentável lamentável porém de uma forma distinta da que foi trazida que lamentável pela interferência que o judiciário causou e o distúrbio que o judiciário causou nesse processo eu vou entrar isso um pouco mais à frente primeiro quanto a suspensão aqui sobre atos de autoridade da agência de modo para que pudéssemos dar algum encaminhamento porque eu acredito que os fatos são graves precisariam ser apresentados elementos mais concretos quer dizer concretos se forem nós encaminharemos ao Ministério Público Federal nosso parceiro em diversas ações e que tomará as providências cabíveis mas com alegações genéricas infelizmente não temos como dar esse tipo de encaminhamento mas na minha visão a atuação da agência em todo esse processo tem sido a mais correta e técnica possível e foi pelo menos do que eu pude analisar e foi tumultuada por diversos atos judiciais de estar válido ou não estar válido em diversos sentidos e que vieram a travancar todo o processo quanto a alegada petição que teria sido apresentada no processo na semana passada não identifiquei mas o que eu acredito é que nenhuma petição da ANEL muda o cenário de hoje caso essa petição tivesse sido apresentada e se o foi não foi por orientação da Procuradoria Geral da ANEL bem quanto ao vou fazer um resumo aqui do parecer que foi emitido ontem aprovado ontem mesmo por volta das 10 horas da noite o que está sendo decidido hoje e vai ser decidido hoje é a retirada do mundo jurídico daquela resolução número 6080 de 2016 que tinha como único fundamento de existência uma decisão judicial e isso é o que está sendo decidido hoje e aí por decisão judicial a resolução ela foi autorizativa número 6080 ela foi constituída ela foi editada por força de decisão judicial ANEL cumpre decisão judicial qualquer que seja ela por mais absurda que seja e não são poucas as que são se revelam absurdas e essa decisão judicial ela dispõe o seguinte invalidar a resolução autorizativa número 6080 e retornar as partes ao estado anterior à sua edição só que o que é que o judiciário não especificou aqui que estado anterior à sua edição seria esse ignorando que é um processo que já tinha tido diversas decisões judiciais e consequentes diversos administrativos então o poder judiciário não veio a especificar que estado anterior seria esse em memorial apresentado na data de ontem a ECB a energias complementares do Brasil apresentou a seguinte narrativa que o estado anterior exigiria a retomada do trâmite do processo número 48500 5300 de 2012 de modo que houvesse apreciação do projeto básico para ela apresentar no 16 de outubro de 2012 a ECB Brasil afirma ainda que a coisa julgada proferida nesse processo judicial significa impossibilidade de se invalidar os despachos número 3080 e 3200 que são aqueles em primeiro que aprovaram o estudo de inventário com a definição do aproveitamento ótimo e que concedeu registro ativo para a ECB Brasil elaborar o projeto básico inclusive se afirma nesse memorial que qualquer entendimento diverso disso representaria violação à coisa julgada e crime de desobediência da parte dos senhores no entanto eu não concordo integralmente com essa visão primeiro o que eu pontuo é que a identificação desse estado anterior não é trivial e não é trivial por duas razões primeiro a completa transferência da discussão pelos interessados para a esfera judicial com diversos recursos e inúmeras idas e vindas nas direções das decisões judiciais para um lado e para o outro terminou por criar um emaranhado de difícil compreensão segundo apesar de haver assumido a completa condução do desfecho dessa questão o poder judiciário em sua última decisão essa de junho de 2019 foi extremamente lacônico ao simplesmente mencionar o restabelecimento do tal estado anterior na minha visão se coube ao judiciário validar e invalidar decisões da administração pública cabia-lhe a completa decisão do assunto especificando qual seria o tal estado anterior assim não se fez no entanto e ao não fazê-lo ficaram abertas algumas possíveis interpretações tanto é assim que diversas áreas se envolveram com o assunto quatro procuradores daqui estivemos envolvidos com o assunto e foram discussões muito profundas portanto cabe a ANEEL nesse momento com base no esforço dessas diversas áreas analisar 30 anos de processo à luz dessas decisões judiciais e essa interpretação caso não coincida e pelo que eu estou vendo aqui nunca coincidirá porque uma das partes sempre não vai concordar e vai levar a questão ao judiciário se eu estiver errado por favor alguém levante a mão e me diga o contrário então nunca coincidirá com a narrativa de uma ou de outra empresa então essa interpretação que a ANEEL vai dar hoje ela nunca poderá ser propalada como descumprimento de decisão judicial porque a decisão judicial ela não possui um caráter unívoco e tanto não é trivial essa identificação do estado anterior que a IC Brasil no seu memorial de ontem e memorial é para ser algo curto precisou escrever 16 páginas para apresentar suas razões eu não tenho conhecimento de memorial da bom retiro mas eu imagino também que se fizesse teria precisaria de tantas páginas quanto as que foram desenvolvidas pelo IC Brasil o próprio MPF nos autos ele registrou a complexidade do ocorrido nos autos da ação da ação judicial então não venham nenhum dos senhores depois alegar que a ANEL está descumprindo podem até dizer que não concordam com a narrativa da ANEL porém que eu já já registro que isso não será qualquer descumprimento muito menos crime de desobediência pelo amor de Deus em segundo e aí já avançando contra o mérito e discordo de um ponto da IC Brasil registrei ontem junto aos seus advogados que estiveram aqui que é que haveria coisa julgada nos autos do processo número 2471-1400194 dígito 5 em favor do IC Brasil que a isentaria de participar de eventual licitação de que não precisaria de procedimento competitivo para poder usar a barragem da eclusa há sim coisa julgada em favor da bom retiro nesse aspecto na nossa visão essa decisão não beneficia nem prejudica a IC Brasil e quanto a esse ponto e aí o doutor Preto levantou aqui houve uma divergência lá em 2001 ou 2002 que porém foi pacificada na minha visão de forma equivocada pelo então advogado-geral da União em parecer aprovado pelo presidente da república ou então presidente Fernando Henrique Cardoso e que vincula a administração pública federal então apesar de não concordarmos com aquela visão de que deveria haver a licitação da utilização da barragem e o acessório seria o potencial hidráulico nós não concordamos com essa visão mas tanto não concordamos que em 2010 em parecer extremamente competente elaborado pela procuradora Renata Neiva nós solicitamos a revisão desse entendimento então aí o que eu registro para o doutor Preto a tecnicidade da atuação da agência reguladora para não entrar nesse mérito vamos deixar esse ponto para depois para a discussão dos diretores mas nós encaminhamos para o advogado-geral da União e esse não termina não havendo encaminhamento mas em relação a bom retiro isso não muda nada porque havia houve a decisão judicial transitada e julgada enfim então eu não concordo com esse ponto um ponto que vai ter que ser analisado mais à frente é é a existência de autores caso a EC Brasil ela venha a ter a preferência na obtenção da outorga seja lá por qualquer razão ela vai ter que comprovar que possui a autorização concessão seja lá o que for para a utilização da barragem para viabilizar a execução do seu projeto um ponto que eu concordo com o que foi alegado pela EC Brasil é o seguinte que houve sim há sim coisa julgada em relação à manutenção dos despachos 3.080 e 3.200 a bom retiro a juizou uma ação pedindo a invalidação desses despachos essa ação ela teve vários desnobramentos foi julgada procedente depois foi revertida essa decisão enfim diversas vezes e foi no final das contas ao ser julgado em procedente e afastando-se a invalidação desses despachos isso forma coisa julgada em relação a todos os participantes do processo inclusive a ANEL ECB EC Brasil e a bom retiro então quanto a esse ponto eu identifico que a decisão judicial impede que a ANEL venha a anular os despachos 3.080 e 3.200 caso não se concorde com essa visão que o judiciário declare de forma diversa nesse aspecto o que a procuradoria da ANEL defende é que retirar a conclusão para terminar essa longa já longa manifestação da procuradoria o que não é comum e aqui todos os diretores são testemunhas e dizem que a procuradoria é muito lacônica quando se manifesta a conclusão é retirar do mundo jurídico a resolução número 6.080 abrir prazo para que a bom retiro se manifeste quanto a possibilidade do seu registro ativo vir a ser declarado insubsistente e abrir prazo para que a SC Brasil se manifeste quanto a existência em seu favor de título jurídico que viabilize a utilização da barragem da eclusa a manifestação da procuradoria não parecia aprovada ontem porém apresenta e ressalva quanto a possibilidade de anulação mas enfim não sei como é que o voto vai se encaminhar mas caso haja abertura de prazo que a SC Brasil também se manifeste quanto a esse ponto muito obrigado senhor procurador antes de passar o voto diretores queria só registrar o grande esforço que foi feito pela procuradoria e pela superintendência de concessões de geração superintendente cabral equipe técnica aqui procuradores eduardo como comentou foram quatro procuradores envolvidos nesse trabalho que nas últimas quatro semanas talvez tenha sido um dos processos que mais tem demandado o tempo nada a complexidade do histórico que já foi apresentado no relatório somente o relatório foram 20 páginas 82 itens sem dúvida é o voto mais longo que eu leio desde que também posto como diretor e de fato muitas idas e vindas com diversas decisões judiciais que influenciaram as ações da agência reguladora que como já colocado pelo procurador eu concordo não é o trâmite mais salutar mais saudável para o setor elétrico para o desenvolvimento do setor muito pelo contrário ele cria uma grande insegurança para que os investimentos sejam feitos tanto que estamos há mais de 30 anos discutindo esse empreendimento e até hoje não temos um megawatt hora produzido pela pela usina nós vamos passar a sequência do voto no seu pedido de reconsideração interposto em face da resolução 6080 só antes retomando as duas tentações orais na sequência do voto entendo que abordei todos os pontos levantados tanto pelo Leonel Preto quanto pelo doutor Guilherme Antiloga no seu pedido de reconsideração interposto em face da resolução a SC Brasil recapitulou o histórico da discussão atinente ao direito de exploração do potencial hidráulico por ela denominado como UHE Cruzeiro do Sul e apresentou alegações recursais que justificariam seu pedido de cancelamento da resolução 6080 dentre as quais destaco as quatro a seguir princípio da prudência deveria ser aplicado considerando o histórico de reviravoltas do assunto na esfera judicial ou seja a ANEL deveria aguardar desdobramentos do caso na justiça antes de emitir a outorga a decisão judicial que fundamentar a emissão da resolução não conteria comando para a expedição da outorga em favor da bom retiro a qualquer custo mas tão somente de que fosse considerada a regra prevista na resolução 395 ao caso porém a ANEL teria ido além do que for determinado pela justiça ao emitir a outorga sem verificar o cumprimento prévio da regulamentação aplicada a potência outorgada não possuía lastro em um estudo de inventário prévio e diferia da potência estabelecida nos estudos de inventário do local aprovados pela ANEL mediante o despacho 3080 realizados pela EC Brasil a bom retiro estaria se negando a cumprir as normas da agência desde 1998 que previam a realização de estudos de inventário previamente a emissão de outorga e adequação do projeto básico ao estudo de inventário aprovado com vistas ao aproveitamento ótimo do potencial hidráulico enquanto isso a EC Brasil teria cumprido estritamente as normas exeradas pela ANEL em todo seu processo despendido tempo e recurso na elaboração de estudos e ficaria prejudicado ao fim do processo manter esse estado na visão da EC Brasil seria um sinal regulatório ruim já no requerimento administrativo de 23 de agosto também objeto da presente deliberação a EC Brasil concentrou-se na modificação da situação na esfera judicial segundo a empresa a decisão utilizada para fundamentar a resolução 6080 não mais subsistia e por isso a referida resolução deveria ser revogada preliminarmente conforme relatado reporta-se que há uma nova decisão judicial que torna prejudicada a avaliação do assunto pela ANEL determinando a invalidação da resolução 6080 de toda sorte entendo pertinente destacar alguns pontos relativos aos argumentos apresentados tanto no pedido de reconsideração quanto no requerimento administrativo cabe a ANEL cumprir as determinações oriundas do poder judiciário ainda que se saiba que há a possibilidade de reversão de decisões na própria instância julgadora ou instâncias superiores não é permitido a ANEL aguardar além do prazo estabelecido para cumprir uma decisão judicial na expectativa que essa seja reformada sendo informada sobre a reversão de decisões a ANEL adota naturalmente medidas que entender pertinente mas em caso de dúvidas o ideal é que a agência seja intimada pelo poder judiciário sobre o cancelamento de uma determinação ou com nova determinação em sentido diverso outro sim a ANEL sempre que possível é pertinente representada pela procuradoria apresentou recursos e pedidos de esclarecimento na esfera judicial ação essa que inclusive permitiu que fossem adequadas decisões judiciais de forma a permitir que fossem exigidos na resolução o cumprimento de algumas condições mínimas pela bom retiro apesar de alterações nas decisões na esfera judicial ocorridas após a emissão da resolução somente em 10 de junho de 2019 a ANEL foi intimada pelo poder judiciário a invalidar aquela outorga antes disso coube a ANEL interpretar as informações apresentadas pela EC Brasil e checá-las com o auxílio da procuradoria federal nessa avaliação foi entendido que as alterações no processo judicial não seriam motivadoras na suspensão da outorga conforme atestam os três pedidos de efeito suspensivo que foram indeferidos pelos diretores gerais ou seja não verifico erro de interpretação da agência quanto aos comandos recebidos do poder judiciário isso não afasta por óbvio óbvio a situação de excepcionalidade em que foi emitida a resolução número 6080 de 2016 para cumprir uma determinação para a emissão da outorga que no entanto era incompatível com a situação do processo de outorga da bom retiro naquele momento foi necessário que a ANEL flexibilizasse algumas questões previstas na regulamentação e assim o fez postergando a exigência de apresentação de documentos e avaliando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico de forma alternativa já a partir do projeto básico apresentado pela bom retiro conforme análise constante na nota técnica 651-2016 da SCG ANEL não foi considerado um estudo de inventário pré-existente aprovado porém não se dispensou o atendimento a requisitos mínimos considerados essenciais para a exploração de potenciais hidráulicos agora passando a análise sobre a cumprimento da decisão judicial primeiro ponto invalidação da resolução 6080 e resignada com a manutenção pela anel da resolução em vigor mesmo após reforma da decisão na esfera judicial a SC Brasil ajuizou a ação judicial com o objetivo de garantir o cumprimento do acórdão proferido em 7 de julho pela terceira turma ampliada do TRF4 nos autos da ação na ação o pedido da SC Brasil foi acolhido em juízo conforme decisão exarada em 20 de maio de 2019 nos seguintes termos dessa forma a agência vem correndo em erro pois fundamenta seus atos em uma decisão proferida pelo TRF4 em 30 de agosto de 2016 reformada posteriormente pelo próprio TRF4 conforme se depreende da leitura do item 9 do memorando acima transcrito a resolução 6080 que autorizou o bom retiro a implantar e explorar o H.E. bom retiro na qualidade de PI foi emitida em razão de decisão judicial proferida na apelação civil 509 47 2013 404 71 14 ora se a resolução autorizativa de 2016 e se baseia na decisão judicial proferida em 30 de agosto de 2016 resta evidente que está equivocada já que em 7 de novembro de 2017 ocorreu inversão de entendimento do TRF4 reiterada ainda em 8 de agosto de 2018 assim a resolução autorizativa 6080 emitida em razão de acordo proferido pelo TRF4 posteriormente revogado e reformado deve ser invalidada por vício na sua origem retornando as partes ao status quo anterior diante do exposto a cor integralmente o parecer do MPF lançado no evento 32 para fim de determinar que a NELD imediato cumprimenta a sentença proferida em 2 de março de 2015 e os acordos proferidos em 7 de novembro e 8 de agosto de 2018 e nos autos do processo transitado e julgado em 5 de outubro de 2018 invalidando a resolução autorizativa 6080 de modo a restituir as partes o estado anterior à expedição da referida resolução então como já tratado aqui a decisão judicial trouxe dois comandos para a NEL invalidar a resolução 6080 e restituir as partes ao estado anterior invalidar a parte é o ponto em que não existe tratamento diferenciado existe uma única uma única forma restituir as partes ao estado anterior que mais à frente eu vou detalhar é um pouco mais complexo dada a complexidade do caso diante da necessidade da decisão judicial cuja intimação foi recebida pela NEL cabe à diretoria promover a invalidação da resolução 6080 2016 e estabelecer o estado anterior às partes para tanto entendes que essencialmente deve ser anulada a resolução resta verificar que outras medidas seriam necessárias para receber as partes no estado anterior conforme determinada na decisão judicial avaliação sobre a necessidade de anulação de atos decorrentes da resolução 6080 durante o tempo em que esteve em vigor a de estar em vigor até hoje a resolução gerou diversos efeitos tendo a bom retiro impulsionado ações convistas a cumprir as condições impostas no alto de outorgue e participar de leilões a ANEL deu continuidade à instrução do feito e com destaque para a edição dos seguintes atos resolução autorizativa 6156 que alterou a redação da resolução 6080 foi aquela dispensa do atendimento ao prazo de 60 dias para entrega de documentos despacho 3865 da SCG que registrou a adequabilidade do sumário executivo da UHE Bom Retiro de titularidade da Bom Retiro Energia Limitada com 35.180 kW despacho 3866 emitido pela SCG que alterou a potência instalada da UHE Bom Retiro de 40.540 para 35.180 e despacho 3946 emitido pela SCG e retificado em 9 de fevereiro que homologou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da UHE Bom Retiro A resolução 156 foi emitida em decorrência de julgamento de pedido de reconsideração interposto pela Bom Retiro Já os despachos tiveram como premissa a potência instalada constante na resolução determinada a partir de estudo energético realizada sob o projeto básico apresentado pela Bom Retiro que originalmente previa uma potência instalada de 30 MB Porém em um processo regular de outorga a definição da potência instalada de uma usina tem por base os estudos de inventário aprovados para determinado aproveitamento hidrelétrico e não um projeto básico Ou seja a edição dos despachos só se justificou em razão da existência da resolução 6080 Dessa forma em acordo com o opinado pela Procuradoria a resolução 6156 e os despachos são atos administrativos consecutivos à resolução 6080 Com efeito todos esses atos se sustentavam na decisão judicial obtida no bojo da ação ordinária e da execução de sentença bem como no acordo proferido na apelação interposta contra a sentença proferida na ação ordinária número já citado Assim com a anulação da resolução 6080 os atos dela decorrentes perderam sua referência básica de forma que também devem ser anulados Da situação que antecede a emissão da resolução 6080 De acordo com o que consta no relatório e conforme manifestado pela SCG na nota técnica 479 2019 SCG Anel a situação que antecede a resolução é a existência de dois registros para o desenvolvimento de projeto básico com vistas à exploração da UHE Bom Retiro também chamada de Cruzeiro do Sul A Bom Retiro era detentora de registro para o desenvolvimento do projeto básico da UHE Bom Retiro nos termos do ofício número 49 de 1999 Já a SC Brasil era detentora de registro para o desenvolvimento do projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul por meio do despacho 3200 emitido pela SGH Além da existência desses dois registros no momento anterior à emissão dessa resolução cada uma das empresas possuía um projeto básico já protocolado na ANEL ambos prevendo a utilização das estruturas que compõem o barramento da eclusa de Bom Retiro do Sul O projeto básico da Bom Retiro previa uma motorização com capacidade de 30 MB enquanto que da SC Brasil a capacidade de 43 MB Adicionalmente havia um pedido de reconsideração apresentado pela Bom Retiro que tinha por objeto a anulação dos despachos 3.080 e 3.200 Já explicados Por meio dessa impugnação a Bom Retiro de Energia destacava a existência prévia de projeto básico de sua autoria em condição de aprovação conforme parecia 44 e a situação da achão judicial que na época havia definido a anulação dos despachos 3.080 e 3.200 Na 38ª reunião pública de 2016 a diretoria não conheceu o pedido de reconsideração em decorrência de sua intempestividade contudo isso não impedia a administração de rever de ofício ato considerado ilegal Na ocasião porém a legalidade dos despachos não foi apreciada pois se considerou a perda de objeto uma vez que os despachos haviam sido anulados por decisão judicial No entanto tal decisão foi revertida conforme já informado anteriormente Ou seja a alteração do cenário na esfera judicial afastou a conclusão pela perda de objeto a qual motivou a decisão da diretoria de não avaliar a legalidade desses atos à época da decisão proferida naquela reunião pública Portanto a nova decisão judicial fez com os despachos fez com que os despachos 3.080 e 3.200 voltassem a viger Remanecendo porém a necessidade de avaliação sobre sua legalidade na esfera administrativa Quanto a este ponto cabe analisar o alcance da decisão judicial que restabeleceu a vigência dos despachos Em reunião a EC Brasil defendeu a tese de que não caberia a ANEL analisar a legalidade desses despachos visto que o tema já fora julgado na esfera judicial Rememorando o histórico da ação judicial na qual a Bom Retiro impugnava a emissão dos despachos verifica-se que as razões apresentadas na inicial pela Bom Retiro era a suposta existência de um direito seu para a obtenção da outorga fato que era discutida em outra ação judicial que tratava da abrangência da sentença que dispensou a Bom Retiro da necessidade de pré-velicitação para o uso dos ativos da barragem com o objetivo de geração de energia Ambas ações foram conduzidas em paralelo na esfera judicial Inicialmente requerimento foi indeferido tendo o judiciário entendido que a Bom Retiro não tinha direito a outorga de forma incondicional mas somente o direito a não precisar de licitação para utilizar-se dos ativos da barragem e portanto deveria se sujeitar às obrigações previstas na legislação para ter direito à outorga sendo assim não haveria incompatibilidade entre os despachos 3.080 e 3.200 que deveriam ser mantidos Em 30 de agosto os processos foram julgamentos na terceira turma do TRF para julgamento de recurso da Bom Retiro Energia tendo o judiciário alterado seu entendimento entendendo que a Bom Retiro tinha sim direito a outorga de forma incondicional e que o cumprimento das obrigações poderia se dar a posteriori desde que antes do início das obras de implantação da usina Refletindo esse entendimento na ação judicial entendeu o poder judiciário que os despachos 3.080 e 3.200 eram incompatíveis devendo ser anulados neste momento a NEL emitiu a resolução 6.080 2016 quando o entendimento foi revertido na esfera judicial e a Bom Retiro deixou de ter reconhecido seu direito a outorga de forma incondicional mas somente a não licitação os despachos foram restaurados ou seja o judiciário entendeu que os despachos não deveriam ser anulados em virtude de a Bom Retiro não ter direito incondicional a obtenção da outorga o que não quer dizer que não cabe uma análise de legalidade sob outros aspectos nesse sentido entende-se que cabe ainda a análise da legalidade dos despachos que será tratada diante neste voto a depender dessa análise será preciso retificar o item 1 do despacho de 2016 que foi emitido junto com a resolução 6.080 por meio do qual foi julgado o recurso administrativo da Bom Retiro em face dos despachos enquanto isso não ocorre essa decisão deve ser considerada provisoriamente sem efeito adicionalmente registra-se o último pedido protocolado pela Bom Retiro por meio do qual a empresa solicita que seja a era concedida nova autorização esse pedido não deve ser considerado nesse momento pelo simples fato de não ser comportado pelo teor da nova decisão judicial ademais emitir nova outorga contraria o comando judicial de se restituir as partes ao estado anterior à expedição da resolução 6.080 de 2016 a situação dos registros após o cumprimento da decisão judicial será tratada adiante neste ponto esse foi um ponto colocado na sustentação oral pelo senhor Leonel Preto sobre o novo pleito recente sobre o pedido de nova autorização que não é objeto dessa decisão judicial e desse processo específico em deliberação hoje assim em resumo a situação de fato observada antes da resolução era a seguinte existência de dois registros para o desenvolvimento de projeto básico com vista à exploração da UHE Bom Retiro também chamada de UHE Cruzeiro do Sul um para Bom Retiro e outro para EC Brasil cada uma das empresas possuía um determinado projeto básico já protocolado na ANEL ambos prevendo a utilização das estruturas que compõem o barramento de Eclusa de Bom Retiro do Sul sendo que o projeto básico da Bom Retiro previu uma motorização capacidade de 30 MB enquanto que o da EC Brasil a capacidade da usina em 43 MB havia necessidade de decidir qual empreendedor receberia a outorga e a pendência de avalidade da legalidade dos despachos 3.080 e 3.200 referentes à aprovação dos estudos de inventário do Rio Itacoari e à concessão do registro ativo para EC Brasil desenvolver os estudos de projeto básico da UHE Cruzeiro do Sul na mesma localização da UHE Bom Retiro respectivamente definida a situação anterior à emissão da resolução entendes como cumprida a decisão judicial que motivou sua anulação e determinou de se restituir às partes o estado anterior à sua expedição não obstante faz necessário avançar na instrução dos processos de outorga com vistas a viabilizar a implantação do empreendimento o primeiro passo é analisar a possibilidade de manutenção desses registros na condição de ativo em observância de diversas manifestações e documentações constantes nos respectivos autos análise da legalidade do despacho 3.080 e 3.200 dentre os assuntos tratados na nota técnica 479 da SCG está a avaliação da legalidade do despacho 3.080 por meio do qual foram aprovados estudos de inventário do Rio Taquari apresentados pela SC Brasil a SCG entendeu que esse ato deve continuar a surtir efeitos já que é o único estado de inventário desenvolvido para o trecho do Rio uma das alegações apresentadas pela Bom Retiro Energia contra o despacho foi que os estudos de inventário apresentados pela SC Brasil teriam excedido o que fora autorizado pela Neuro Despacho 20082 de 2009 que efetivou como ativo o registro para a empresa SCB realizar o estudo de inventário do Rio Taquari segundo a Bom Retiro Energia fora autorizada a realização de estudos do trecho entre a Eclusa e a Foz do Rio Jacuí porém os estudos apresentados e aprovados continham o trecho do Rio Taquari incluinte aquele da Eclusa no entender da Bom Retiro Energia que foi ratificado hoje na sustentação oral isso não seria válido pois os estudos de inventário além de ir além do trecho autorizado haviam sido realizados sob o local onde já havia um registro ativo para a elaboração de projeto básico em avaliação concordando com a SCG verifica-se que não havia no regulamento aplicável aos estudos de inventário da SC Brasil resolução 393 impedimento a concessão de registro para a realização de estudos de inventário de trecho de Rio que contemplasse empreendimento com registro ativo para desenvolvimento de projeto básico principalmente quando esses registros referia a empreendimento ainda não inventariado a respeito de o estudo de inventário ter ido além do trecho definido no despacho a SCG esclareceu que isso não seria motivo para invalidar os estudos de inventário vez que não havia estudo de inventário válido para o trecho da Eclusa e a ação da SC Brasil contribuiu para aprimorar o conhecimento existente sobre o potencial disponível no local naturalmente os responsáveis pela elaboração de estudos de inventário possuem liberdade para incluir regiões circunvizinhas do trecho em estudo cabendo à ANEL em fase da análise aceitar ou descartar partes do estudo apresentado no caso em avaliação a SCG que conceder o registro para a realização dos estudos avaliou os estudos de inventário apresentados pela SC Brasil e aprovou sem ressalvas mesmo considerando o trecho da Eclusa a existência de um estudo de inventário aprovado pela ANEL é importante para a agência verificar o critério de aproveitamento ótimo do potencial hidráulico disponível em uma localidade o inventário serve de norte para eventual interessado nos estudos de projeto básico e deve permanecer vigente em observância a eficiência e a economicidade processual assim não seria razoável a ANEL dispensar relevante conhecimento obtido sobre potencial hidráulico devido ao ponto levantado pela Bom Retiro a respeito do trecho de rio que foi inventariado ademais lembra-se que a Bom Retiro poderia ela própria ter investido na realização dos estudos de inventário quando oportuno mas não o fez nesse contexto lembrando que essa análise se limita à legalidade do ato estou de acordo com a avaliação da SCG de que não há visto de legalidade na aprovação dos estudos de inventário da SC Brasil objeto do despacho 3080 de 2012 que motive sua anulação passemos a análise do despacho 3200 em que foi concedido registrativo para a SC Brasil realizar o projeto básico para o aproveitamento por ela denominado como UHE Cruzeiro do Sul segundo a SCG o registro foi conferido sob a EG da resolução 412 para o mesmo aproveitamento em que a Bom Retiro também detinha registro contrariando o parágrafo terceiro do artigo terceiro desse normativo e o artigo 17 da resolução 395 normativo pelo qual foi conferido o registro da Bom Retiro tais dispositivos previu essencialmente um prazo após a concessão de registro para a aboração de projeto básico de determinado aproveitamento hidrelétrico a um interessado para que fossem recepcionados pedidos de registro de outros interessados nesse sentido a SCG a princípio não deveria ter concedido registro ativo a SC Brasil pois já havia outro registro ativo em nome da Bom Retiro e Energia no mesmo local para conceder o registro a SC Brasil seria necessário primeiramente inativar o registro em nome da Bom Retiro e Energia o que não ocorreu a procuradoria em sua manifestação recente no parecer concorda com essa avaliação no caso segundo as informações trazidas pela SCG constata-se de fato a nulidade do despacho 3200 cuja edição contraria não apenas o disposto nos atos da agência como também as conclusões do parecer AGU GM 029 2012 de caráter vinculante para toda administração pública federal o segundo argumento apresentado pela Procuradoria e também pela SCG para a nulidade do processo se refere à discussão acerca da necessidade de apresentação de autorização para o uso de estruturas ou propriedades da União no caso da barragem a inclusão de bom retiro de fato a barragem é da União o texto no relatório estava equivocado falando que era do Estado o Estado é o Rio na ocasião do pedido de risco e da necessidade de licitação para obter essa autorização na avaliação da Procuradoria a decisão judicial que dispensou a realização de licitação se aplica somente em favor da bom retiro de energia autora da ação judicial segundo a Procuradoria a aplicação geral e restrita dessa ação judicial na esfera administrativa dependeria de retificação do parecer de 2002 de caráter vinculante para toda a administração pública federal que determina a realização de licitação apesar de a própria Procuradoria já ter contrariado esse entendimento por meio do parecer 954-2010 como o Procurador já colocou o parecer com o qual concordo no mérito esse parecer de 2010 mas não há registro de que o parecer vinculante tenha sido retificado entendes que está a questão sem dúvida deva ser considerado previamente a emissão da outorga caso o beneficiário não seja bom retirar energia no entanto seria necessário aprofundar a análise no que se refere a concessão de um registro de toda sorte recomenda-se que a Procuradoria solicite nova manifestação à Consultoria Geral da União sobre as conclusões do parecer 954-2010 e sobre a permanência do caráter vinculante do parecer de 2002 ainda a SCG citou o inciso 3 do artigo 2 da resolução 412 que previa que para fins de registro para elaboração de projeto básico o interessado deveria apresentar documentação que assegurasse devido a autorização de uso no caso de aproveitamentos que utilizem estruturas de propriedades da União segundo a superintendência o documento apresentado pela SC Brasil não foi uma autorização e se referia se resumia a duas cartas emitidas pelo DENIT por meio das quais o órgão se manifestou por não haver óbvices à implantação do aproveitamento tal documentação não seria suficiente para a concessão do registro considerando portanto a pré-existência de outro registro para elaboração de projeto básico no mesmo local e a insuficiência da comprovação das devidas autorizações para uso da barragem entende-se haver elementos que podem ensejar a anulação do despacho 3200 conforme argumentado pela SCG e Procuradoria no parecer importante registrar o posicionamento do Procurador-Geral Daniel que em seu despacho 439 de ontem que aprovou o parecer 314 divergiu ligeiramente do entendimento do parecer por considerar haver coisa julgada no processo judicial no sentido de improcedência da invalidação dos despachos 3080 e 3200 destaca o Procurador-Geral que com a improcedência do pedido que possuía como causa de pedir a sua nulidade não pode a ANEL agora vir a revisitar o tema com relação a existência de título jurídico em favor da SC Brasil que viabiliza a utilização da barragem o Procurador-Geral defende assim como parecer abertura de prazo para manifestação do agente considerando os elementos apresentados para anulação do despacho 3200 que seja uma análise mais profunda em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa recomendo que seja dada a prévia oportunidade a empresa se manifestar sobre os argumentos antes da tomada de decisão final análise da situação do registro da Bom Retiro Energia conforme informou a Procuradoria em seu parecer mais recente em setembro de 2012 a Bom Retiro deve ter reconhecido pelo teve reconhecido pelo Poder Judiciário o direito de preitear a exploração do potencial hidráulico da UHE Bom Retiro mesmo mediante utilização da inclusa de domínio público sem necessidade de pré-velicitação após retomada das providências visando a emissão da outorga diante do não atendimento pelo Bom Retiro das exigências previstas na regulamentação a SCG emitiu nota técnica 381-2013 na qual recomendou à diretoria entre outras providências o indeferimento da solicitação da Bom Retiro Energia para emitir a outorga de autorização para implantar e explorar a PCH Bom Retiro e que tornasse sem efeito os atos de registro e aceite do projeto básico apresentados pela Bom Retiro Energia sobre a questão no parecer 86-2014 a Procuradoria se manifestou recomendando à ANEL oportunizar a Bom Retiro a reapresentação do projeto básico com base nos parâmetros aprovados pelo Despacho 3080 referente ao estudo de inventário da SC Brasil aprovados pela ANEL contudo o histórico processual demonstra que antes da emissão da resolução 6080-2016 a Bom Retiro não atendia as exigências informadas pela ANEL para a obtenção da outorga dentre elas a adequação do seu projeto básico ao potencial ótimo esse não atendimento se comprova pela impetração de novas ações na esfera judicial pela Bom Retiro pela proposta de acordo extrajudicial para a manutenção da potência instalada em 30 MW indefinida pela diretoria e também está fundamentada nos diversos fatos descritos na nota técnica mês 51-2016 SCG ANEL antes da emissão da resolução a Bom Retiro manifestou-se acerca da nota técnica da SCG e reafirmou que a potência de 30 MW por ela proposta era adequada ao uso ótimo do potencial hidráulico não reconhecendo a potência de 43 MW constante no inventário aprovado em análise da legislação verifica-se que atualmente a outorga de aproveitamentos hidrelétricos desse porte é regida pela resolução 765 a qual dispõe da seguinte forma vou ler apenas o trecho em destaque o projeto básico deverá ser elaborado tendo como referência o potencial hidráulico e a partição de quedas definidas nos estudos de inventário a época em que for oportunizado a Bom Retiro adequar o seu projeto ao uso ótimo do potencial hidráulico vigia a resolução 412-2010 segundo a qual no artigo 10 para fins de aceite todo o projeto básico deverá estar compatível com o respectivo estudo de inventário aprovado por fim a norma que vigorava a época em que foi reconcedido o registro ativo para Bom Retiro e realizar-se estudos do projeto básico da UHE Bom Retiro era a resolução 395-1998 a qual assim dispunha para que o registro de estudo de viabilidade ou projeto básico seja considerado ativo o interessado deverá apresentar para cada potencial hidráulico as seguintes informações conforme determinações disponíveis no sítio oficial da ANEL na internet informação dos estudos de inventário hidrelétrico realizados adotados como referência para as características do aproveitamento ou seja não resta dúvidas que é imperativo que aproveitamentos sujeitos a outorga devam observar o uso ótimo do potencial hidráulico sob pena de não restar por atendido o interesse público o atendimento ao potencial aproveitamento ótimo é pressuposto fundamental para avaliar o atendimento ao interesse público vez que essa obrigação é estabelecida em lei não sendo permitido a ANEL otorgar qualquer empreendimento que não esteja a ele adequado o empreendedor que se nega a cumprir esse requisito deve ter seu registro invalidado possibilitando que outros interessados apresentem projeto básico em conformidade com os estudos de inventário após os litígios na esfera judicial atualmente prevalece o entendimento também no judiciário de que o fato de a bom retiro ter sido dispensada de licitação para obter a outorga não há dispensa de atender outros requisitos previstos na legislação e regulamentação entretanto o histórico denota que a bom retiro não atendeu as obrigações previstas em regulamentos da ANEL não somente relativa ao aproveitamento ótimo mas também as obrigações de entrega de documentos relativos a licença ambiental e recursos hídricos em seu parecer 314 a procuradoria esclarece que o conceito de aproveitamento ótimo refere-se a técnica e que caso fique constatado que o projeto não atenda a aproveitamento ótimo a ANEL poderá com base no poder discricionário decorrente do poder de polícia que lhe é conferido sobre a gestão dos potenciais hidráulicos da União revogar o ato de registro desde que oportunizado a interessado devido processo legal e haja devida motivação técnica da decisão dessa forma considerando que até o momento que antecedeu a publicação da resolução 6080 a bom retiro não havia apresentado um projeto básico adequado ao uso ótimo do potencial hidráulico a SCG recomendou a revogação do registro conferido a bom retiro por meio do ofício 049 de 99 ressalvando a necessidade assim como a procuradoria de ser oportunizada a empresa que se manifeste em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa acrescentou à procuradoria que não se vislumbra ofensa a situações constituídas direito adquirido ou a coisa julgada já que conforme se viu a resolução e todos os atos que deram a decorreram se tornaram nulos por força de decisão judicial nesse tocante não obstante o projeto básico da bom retiro existente não atendo ao potencial ótimo determinado no inventário aprovado de 43 mega recorda-se que o mesmo foi utilizado como base para a emissão da resolução autorizativa por força de decisão judicial contudo contudo passados quase 3 anos da edição da resolução a bom retiro não viabilizou o início das obras para o empreendimento que já estuda há cerca de 30 anos mais recentemente a bom retiro energia deixou de ser habilitada no leilão a menos 4 por não ter aportado a garantia de participação caso o empreendimento já estivesse em fase de implantação ou próximo disso poder-se ia considerar impertinente revogar o registro da bom retiro de energia devido a situação constituída porém conforme já se relatou a potência proposta pela bom retiro antes da resolução não atendia aproveitamento ótimo afastando a vantajosidade para a administração e o interesse público em emitir outorga nessas condições sendo assim corroboro com a recomendação da procuradoria da SCG no sentido de que a melhor medida a ser tomada pela agência é tornar inativo o registro concedido para a bom retiro de energia naturalmente a decisão não deve ser imediata sendo pertinente aguardar a manifestação da interessada caso tenha interesse em respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa as propostas de se tornar sem efeito o registro conferido a bom retiro por meio do ofício 049 de 99 e anular o despacho 3200 de 2012 concedido a SC Brasil caso confirmadas após análise das manifestações dos agentes resultarão na abertura do eixo inventariado para novos registros os quais poderão ser avaliados e concedidos já sob a ege da regulamentação em vigor por fim importante destacar que a controvérsia tratada ao longo deste voto é resultado de uma série de eventos que ao longo de quase 30 anos na prática obstam a implantação de empreendimento de geração de hidrelétrica que apresenta vantagens construtivas em relação aos demais tendo em vista a existência da barragem já construída a ser utilizada dentre as diversas responsabilidades que se pode atribuir pelo tempo transcorrido destaca-se que os fatos narrados representam uma pequena amostra das consequências indesejáveis que a judicialização excessiva traz ao processo regulatório as impugnações na esfera judicial embora legítimo direito dos agentes de ingressar judicialmente acabam por aumentar a insegurança na realização de investimentos no setor elétrico do país passando portanto ao dispositivo diante do exposto do que conta do processo voto por emitir resolução autorizativa minuta anexa convictos a anular a resolução 6080 de 11 de outubro de 2016 em cumprimento da determinação judicial emanada em 20 de maio de 2019 pela juíza federal da primeira vara federal de lajeado no âmbito do processo número 00616 001239 de 2018 bem como a resolução autorizativa 6156 de 13 de dezembro de 2016 que havia alterado a resolução 6080 para restituir as partes o estado anterior à expedição da resolução 6080 voto também por emitir despacho minuta anexa convictos anular os despachos 3865 3866 3946 todos de 2017 atos decorrentes da resolução autorizativa 6080 de 11 de outubro que foi anulada que deve ser anulada declarar a perda de objeto do pedido de reconsideração e requerimento administrativo interposto pela energia pela SCB em face da resolução 6080 tendo em vista a anulação da referida resolução determinada pelo poder judiciário e tornar provisoriamente sem efeito o item 1 do despacho 2722 que julgou o recurso administrativo da Bom Retiro em face dos despachos 3080 até que seja reapreciado pela diretoria a questão relativa à legalidade da edição dos referidos atos finalmente voto por notificar as empresas Bom Retiro e Energia e a CB concedendo prazo de 15 dias para caso desejado manifestar esse a respeito das conclusões apresentadas neste voto bem como na nota técnica 479 2019 da SCG e no parecer 314 da Procuradoria que indicam a possibilidade de decisão no sentido de manter válido o despacho 3080 de 2012 anular o despacho 3200 de 2012 e de tornar inativo o registro para elaboração do projeto básico da PCH Bom Retiro concedido pelo ofício número 49 de 4 de fevereiro de 1999 da Superintendência de Gestão do Potencial Hidráulico atualmente sob titularidade da Bom Retiro Energia Limitada e determinar a Procuradoria Federal que realiza consulta à Consultoria Geral da União sobre as conclusões do parecer 954-2010 da Procuradoria da Anel e sobre a permanência do caráter vinculante do parecer da GU-GM 029-2002 É o voto diretores Bom após um voto longo extenso mas muito bem fundamentado vamos abrir aqui ao debate mas em respeito doutor Leonel a sua história aqui no processo a gente acompanha de longa data antes de abrir o debate eu lhe faculto o uso da tribuna Há umas omissões no voto do respeito o fato de ser intempestivo como é que eu vou saber que estão fazendo um inventário em cima do meu aproveitamento do qual eu tenho aceite se está entre por que a J. Malucelli respeitou a J. Malucelli tinha o mesmo respeitou viu que não tinha aproveitamento entregou desistiu por que que é intempestivo eu fiquei sabendo quando eu fui na FEPAM registrar pedindo a legalização da minha LI que eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo que havia esse inventário e esse pedido de pedido de aceite para estudo outra coisa do doutor limpo quando foi feito aprovação do inventário da SB foi aprovado em 33 megawatts 33 depois de alguma maneira usando outros critérios diferentes do ponto elevaram para 43 que não que tecnicamente não não se não se não se confirma mas se for esse se se confirmar tecnicamente não há nenhum problema como aborretiro nunca se se opôs a fazê-lo não participar do leilão é porque já havia uma liminar já havia uma liminar que a gente estava tentando caçar a tutela e não conseguimos mas doutor leonel obrigado desculpa a gente quebrou aqui a ordem da reunião em facultar a palavra mas os pontos que vocês colocam são importantes você terá oportunidade de motivar de acordo com o encaminhamento do relator que faculta prazo de 15 dias para se manifestar é a oportunidade de o seu expor só mais um minutinho doutor seguinte nunca aborretiro se opôs a fazer ela discutiu junto à área técnica contrariando os parâmetros do inventário tiveram que várias vezes os meus representantes técnicos discutindo com a NEL então não é verdade isso e outra coisa o inventário não foi feito lá em 89 porque a NEL achou o doutor Pádua que na época era o superintendente disse que não havia necessidade porque a Eletrobras já tinha determinado aquele ponto e a CE já tinha feito o inventário e parado em Mussum porque abaixo era toda ela navegável o rio navegável então o único ponto que havia era a Bom Retiro veja bem isso é importante era a Bom Retiro e a CE a C3E já tinha analisado aquele aproveitamento e desconsiderado e autorizado a Bom Retiro a fazer o estudo tanto a CE como a Eletro Sul isso está no processo então é por isso que não foi exigido o inventário quer dizer tem coisas que estão lá atrás que estão repercutindo hoje mas o doutor Leonel vamos seguir aqui o nosso rito agradeço a sua manifestação antes de abrir para a discussão fazer uma pequena complementação a intempestividade doutor Leonel foi decidida pela diretoria em 2016 na mesma decisão que concedeu a resolução autorizativa 6080 o que não impede como eu coloquei no voto que a ANEL analise a legalidade dos despachos é o que estamos fazendo tanto do 3080 e 3200 um que trata do inventariado aprovado e outro que trata do registro da EC Brasil sobre o inventário nós temos um inventário aprovado de 43 mega teve mudança naturalmente faz parte do processo mas existe um inventário que foi aprovado em 2012 de 43 mega e todas as regulamentações vigentes da agência desde 98 2010 e atualmente todas elas impõem que o empreendedor atenda ao aproveitamento ótimo mas conforme a proposta que foi colocada afinal caso aprovado pela diretoria colegiada o senhor assim como EC Brasil terá oportunidade de apresentar as considerações novamente sobre todos esses pontos colocados no voto na nota técnica e no parecer da procuradoria mas ok devido até a dimensão aqui do processo sendo julgado então a gente teve que quebrar o nosso rito mas agora a gente abre para discussão dos senhores diretores bom inicialmente eu acredito que nós temos que aprimorar e promover um ambiente de mediação mais efetivo para evitar a judicialização como bem colocado pelo diretor limpo em seu voto que apesar de legítima ela tem sido utilizada como estratégia empresarial porém esse é um caso ele é um exemplo de que a judicialização nem sempre é a melhor estratégia eu concordo com o procurador federal que a decisão judicial ela não definiu ao certo qual o estado anterior que a resolução da resolução 6080 o que abre a possibilidade para inúmeras interpretações e considerando que o judiciário não especificou qual é esse estado anterior e a complexidade do tema bem como trata de um conflito que não há expectativa para convergir para um consenso eu me parece que o encaminhamento do diretor relator ele está bem adequado com um voto muito bem fundamentado no sentido de cumprir as decisões judiciais que essa casa sempre tem seguido nesse caminho de cumprir decisões judiciais e viabilizar um contraditório agora eu queria apenas ratificar aqui na decisão o que foi proposto é anular o despacho 3865 que fala do registro de adequabilidade dos estudos de inventário da Bom Retiro o 3866 que faz alteração da potência instalada dessa usina e o 3946 que homologa a garantia física desse empreendimento isso porque eles são consequências são decorrentes da resolução 6080 que a gente está anulando por cumprimento judicial exatamente e aí aqui a gente está propondo uma abertura para o contraditório e a ampla defesa para manter o 3080 que o despacho 3080 que é o estudo de inventário da IC Brasil e anular o 3200 que é o projeto básico da Cruzeiro do Sul isso ok bem eu também tenho aqui apenas uma consideração de fato é um processo bastante longo bastante extenso a síntese feita pelo procurador ela deu uma dimensão do tamanho do problema e também da dificuldade que temos aqui de achar uma decisão de consenso nunca nunca encontraremos em função de que há necessariamente dois dois players em polos opostos então qualquer decisão no sentido de nesse momento dar mérito a um ou outro em função de todas as dificuldades que já foram colocadas ela não será de todo consensual então acredito que a interferência que houve do poder judiciário ela traz também uma dificuldade bastante complexa no processo no caso aqui a decisão e que lembrando que em todo momento como bem falado pelo procurador nós acatamos o que foi decidido pelo judiciário não concordando mas tínhamos dificuldade como temos e o caso aqui acredito que a melhor técnica sim foi exercida transparência com isonomia no sentido de acharmos uma solução que não vai ser tomada agora nesse momento aqui nós estamos dando possibilidade para os dois agentes se manifestarem e dentro da melhor técnica possível a Nel tomar sua decisão então eu realmente parabenizo o diretor Limp pelo voto e pela proposta aqui trazida e dizer que de fato não foi fácil nós nos reunimos em prévias para discutir esse assunto para mostrar o quanto é custoso para a Nel tomar suas decisões porque custoso no seguinte sentido para nós é valioso utilizar a melhor técnica possível ouvindo exaustivamente todas as partes como foi até ontem foi relatado que houve reunião entre as partes e também as reuniões técnicas havidas entre os diretores técnicos e a Procuradoria Federal da Nel isso é um processo de longa data eu tive oportunidade de me debruçar bastante nesse caso quando me tornei relator para dirimir o mérito de quem deveria ser otorgado em 2013 e a decisão foi encaminhada para o colegiado só em 2016 atendendo um mandato judicial só relembrar que os fatos muito bem relatados pelo diretor limpe inclusive até o parágrafo 59 do relato dos fatos do diretor limpe foi o que eu tive na ocasião oportunidade de relatar então é uma história complexa cheia de idas e vindas cheia de detalhes mas merece alguns pontos serem levantados e só colocar para os senhores que nós temos doutor Daniel toda sensibilidade com com o estudo com a dedicação tanto da da Bom Retiro e posteriormente com a EC Brasil que surge nesse processo mas vejam como o senhor bem colocou esse esse processo ele surge na no setor elétrico em 1998 portanto estamos a mais de 20 anos em 1988 quando em 21 de setembro o primeiro distrito do departamento nacional de águas do ministério de minas e energia solicitou prioridade para desenvolver o estudo de viabilidade do Aguaia Bom Retiro então teve 98 ou seja estamos há 30 anos tratando dessa questão então aqui é um exemplo que o aparelho estatal não está sendo capaz de solucionar uma controvérsia assim uma beligerância entre as duas empresas que alcançou um alto nível mas veja só que essa beligerância só ocorre lá na frente porque num primeiro momento a gente estava somente com essa empresa de 88 até 2008 foi quando surge a EC Brasil no processo então de 88 para frente teve vários fatos um projeto de 23,5 megas depois isso mudou para 30 aí depois iniciou-se uma discussão sobre se seria licitado ou não em função de usar uma barragem do ministério dos transportes então até para dirimir o posicionamento conflitante entre o jurídico da ANEL e o jurídico do ministério dos transportes tivemos um parecer da AGU parecer 4 de 2001 se eu não me engano doutor Liza Eduardo foi assinado pelo então procurador-geral da União Gilmar Mendes um parecer que foi publicado no diário oficial da União em 9 de abril de 2002 onde se concluiu pela impossibilidade de se autorizar o potencial hidrelétrico no local da barragem inclusa de Bom Retiro do Sul sem que houvesse a licitação então veja que esse foi um fator que desde 88 estava travando a análise do processo e tem uma decisão da AGU não foi da ANEL mas posteriormente isso foi revisto em juízo então a gente ficou todo esse período discutindo essa questão e aí o processo ele é judicializado em 2004 ou seja então de 88 até 2004 estava na esfera administrativo em 2004 esse processo passa a ser judicializado e ao ser judicializado em vez de ajudar a gente encontrar o deslinde da questão não seja a controvérsia que já era intensa ganhou novos enredos novos contornos e se potencializou podemos dizer assim a intensidade da da controvérsia então nós tivemos decisão em 2008 de primeiro grau em que a sentença foi favorável mas depois foi reformada em instância superior no TRF da quarta região onde seria dispensada a licitação isso só veio aos autos em 2008 então uma decisão do TRF 4 alterando uma decisão de primeira instância então diz que a licitação pode ser dispensada então veja que em sua colocação que a ANEL estava exigindo a licitação onde não era exigido você veja que tem um parecer da advocacia geral da União pontuando que tinha uma licitação e depois uma discussão em juízo aí em 2008 14 de outubro de 2008 veio a decisão do TRF 4 dizendo que não era que a licitação era dispensável aí é quando em 2009 entra a EC Brasil no processo ou seja aquilo que já estava por demais complexo então ganha um novo contorno ou seja 20 anos depois 20 anos depois entra a EC Brasil no processo para tornar a questão que já estava por demais complexa ainda mais complexa e aí a gente vê uma série de decisões judiciais e a administração aqui então fica refém das decisões judiciais é o que aconteceu com minha relatoria de 2013 onde a gente julgou os autos em 2016 concedendo a outorga bom retiro fruto de uma decisão judicial eu me lembro bem que quando conduzi esse processo quando quando relator eu fiz o possível e diria os senhores o impossível para tentar um acordo sonho meu diante de tamanha controvérsia tentar viabilizar um acordo porque essa solução perde a sociedade perde o Brasil não vai ter solução ou os senhores se abstêm de todo o passado poderiam até tratar com negociadores profissionais para achar uma solução para a contenda dos senhores ou então a gente vai se estender por mais 20 anos isso vai ganhar outros contornos vai para o STJ e que sabe o STF tamanha a beligerância entre as duas partes ou seja o aparelho estatal está se mostrando incapaz de resolver essa questão e na justiça vai ter novos fóruns depois do TRF vocês têm acesso ao STJ isso vai ganhar novos contornos são fóruns não especializados vão vir novas decisões podem ter decisões desarrasoadas com o setor elétrico e assim a gente lamenta tudo isso até pelo desgaste empresarial e mais do que tudo doutor Leonel Preto acompanho a sua história que você bem pontua o desgaste emocional nessa contenda então assim o que a agência puder fazer nós estamos à disposição dos senhores das duas partes se se abstiverem eu acho que tanto a SC Brasil como a Bom Retiro avaliem aí usem prepostos negociadores advogados não sei para buscar uma solução uma solução em busca do razoável do que é factível que essa contenda não está levando a nada um desgaste empresarial dos senhores imagino que é um desgaste de recursos porque vocês estão investindo em projetos em fundamentação em motivação e que isso não está não está agregando valor ao setor elétrico não está agregando valor ao consumidor e não está agregando valor aos próprios senhores então aqui mais uma vez nós estamos avançando seguindo uma decisão judicial o doutor Rodrigo Limpe traz então agora aquele processo que ela tem em 2016 que concedeu a outorga a Bom Retiro então tivemos uma decisão judicial anulando essa resolução que é o que está sendo posta a deliberação hoje então a resolução seguindo aqui o encaminhamento atendendo a uma decisão judicial será anulada e a consequência dessa anulação então a gente está solicitando uma manifestação dando prazo de 15 dias às duas empresas para avaliar a consequência dessa anulação de muito bom bom senso que é apresentado pelo diretor relator mas só fazer o registro de novo que a gente lamenta estarmos 30 anos discutindo um potencial que ainda assim ainda tem uma discussão se é 30 megas ou 43 megas eu me recordo bem doutor Leonel em 2016 quando a gente outorgou então por força e decisão judicial o empreendimento a Bom Retiro ato seguinte a Bom Retiro me procurou solicitando que fosse revista a potência para 30 megas e eu me lembro bem que eu pontuei com os senhores olha diante de uma contenda dessa magnitude um processo que se inicia em 88 quando a gente consegue finalmente até por questões judiciais outras mas temos uma outorga agora com uma empresa para empreender os senhores querem começar uma nova discussão também de grande magnitude que é reduzir a potência de 43 para 30 ou seja então os senhores colocaram firmemente que isso era adequado então nós concedemos prazos então encaminhamos os autos para a SCG que avaliasse a questão hidrológica se era possível ou não e o resultado dessa análise dos técnicos da SCG é que não era possível que de fato o potencial ali era de 43 megas de 40 megas então aí a coisa ganhou novos contornos e estamos então com essa decisão judicial presente bom agora também vocês me permitam eu terei que fazer algumas colocações aqui como presidente desse colegiado doutor Leonel eu não posso ouvir aqui inerte ilações feita a conduta dessa agência o senhor colocou em sua sustentação oral que estava se atuando no sentido de criar dificuldade para depois vender facilidade que o senhor foi orientado para os servidores públicos dessa agência procurar um escritório de consultoria assim isso não é condizente com o anel isso não é condizente com o serviço público federal e como o senhor coloca essas ilações formalmente diante de uma sustentação oral então se de fato tiver acontecendo isso eu solicito ao senhor que apresente os fatos aqui que nós vamos tomar todas as providências cabíveis para encaminhar essa questão o que eu não posso ficar aqui é refém de ilações de um empreendedor isso a gente entende que não é adequado se isso aconteceu não coadunamos e vamos tomar as providências nesse sentido e de novo lhe dizer que eu defenderei sempre o direito do senhor de qualquer empreendedor de usar a tribuna e fazer colocações aqui como eu fiz nessa sessão excepcionalmente franqueando a palavra do senhor na hora que ia começar os debates dos diretores entretanto também digo que eu discordo plenamente do senhor com a conduta no que diz respeito a conduta dos servidores públicos da anel senhor diretor geral só uma parte nesse quesito e desde já a gente reputa pela formalidade do rito porque ao mesmo tempo que a gente pede uma conduta apropriada nós também temos que ter a conduta apropriada com o rito que esse colegiado exige então só pedir aos senhores diretores que a gente venha seguir o rito até mesmo para conferir a questão da palavra diretor e nesse ponto colocado eu vou trazer aqui o artigo 143 da 812 por analogia autoridade competente ao ter ciência da suposta irregularidade promova a imediata apuração mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar então vou sugerir senhores diretores que fique consignado para a gente abrir um processo e abrir prazo de 15 dias para que a parte aqui o doutor leonel preto apresente as denúncias da forma que bem colocou que tem documentos comprobatórios no sentido que essa agência haja com aquilo que os mais de 200 milhões de consumidores exigem e espera dessa casa então acho que é salutar que essa agência abra como ato já automático o processo conseguindo nos autos e que a gente abra prazo faço proposta aos diretores que abra prazo de 15 dias para que o doutor leonel preto consiga apresentar toda a documentação aqui que foi falada e os fatos reputados de tal forma que essa agência que eu tenho certeza já apreciei algumas conduções aqui de processo em que já culminou com a demissão de alguns empregados da casa e que se fatos aconteceram eles nem momento algum eles maculam a imagem dessa casa até porque a gente sabe da reputação que a ANEL tem perante a opinião pública e se houve ou se tem ou se aconteceu alguma coisa eu não tenho dúvida que essa casa saberá tomar posição e dar a resposta que a sociedade exige são ajustes 83 milhões de consumidores e mais de 200 milhões de brasileiros só doutor leonel a gente tem um rito aí o senhor se manifesta nos autos com relação ao rito não é só que o rito da agência a discussão fica no ambiente dos diretores senhores diretores com relação ao próximo passo que eu gostaria de trazer comentário e que o doutor André trouxe uma exposição com muita firmeza e eu acho que a gente tem que tem que louvar e que a gente observa no decorrer dos autos basta compulsá-los para a gente observar que dos dois lados nós temos uma atividade jurídica muito exitosa em certo momento do processo a gente vê um lado com o melhor da regulação e o outro lado com o melhor do direito com as decisões judiciais em um dado momento isso inverte o outro tem a melhor decisão judicial e o outro tem a melhor regulação do seu lado ou seja aqui usando lá a questão bem colocada conversando com o procurador a parábola de Ney Suassuna ora eu estou rico outra hora eu estou pobre outra hora eu estou rico outra hora eu estou pobre então só para trazer Ariano Ariano Suassuna meu vizinho eu estou estou confundindo com mas o que que eu o que que eu quero dizer aqui hoje nós temos doutor Rodrigo Limpe eu trago a sugestão eu não sei se foi a tentativa foi feita no âmbito da sua relatoria nós temos dois empresários com usando o jargão popular com o poder de fogo no lado jurídico muito aguçado e que nas palavras do tanto doutor André quanto do doutor Luiz Eduardo nós independente da decisão que nós venhamos a tomar hoje e que venhamos a confirmar após o prazo proposto aqui pela relatoria nós vamos ter judicialização e que isso não é o esperado e a gente sabe o que que significa se enveredar pelos caminhos da justiça haver o processo de 30 anos uma hora ela cai para um lado outra hora e agora vem com invalidação e não diz o que que é o status quo ante então eu ia sugerir doutor Limpe que haja uma abertura nesse prazo aqui colocado numa tentativa de mediação em que a agência se proponha eu não sei se dentro eu não vi nenhuma citação durante o processo mas eu vi algumas citações por parte do doutor Leonel Preto em alguns momentos no sentido de tentar um acordo judicial no âmbito da Anel em que pese não está falando das partes mas isso já é um sentimento de busca de um acordo então eu acredito que a agência no interim desse prazo colocado do Limpe que a relatoria tente encontrar um meio do caminho porque aí é uma regra econômica não adianta brigar por 10 a vida toda se eu posso ter 5 agora esses 10 não vai chegar em momento algum se ambos os lados continuarem perseguindo as esferas judiciais e a gente sabe o prazo que leva recursos nesse país então eu acho que o Rodrigo é válido até porque a sua decisão estanca aquilo que eu falei em alguns momentos um estava com melhor direito e o outro estava com melhor regulação em outro momento virou a mesa e agora a gente está colocando os dois no mesmo pé de igualdade então talvez seja um momento de tentar uma mediação e aqui a gente na SMA a gente sempre ao iniciar uma mediação tem que ter a vontade de ambas as partes não existe mediação não existe imposição tem que ter vontade eu acho então eu só seguindo as palavras do doutor André Peptoni a sugerir com relação a esse ponto que eu acho que o caminho mais adequado seria esse tipo de tentativa de tal forma que se não der exitosa a gente vai pela tomada de decisão pela melhor técnica regulatória que a gente tem na casa não há que se falar em outro sentido pelo outro lado doutor Rodrigo Limpe eu estou com eu estou com uma séria dúvida e aí eu trago para o procurador a questão da estrutura do dispositivo do voto porque eu penso que o contraditório já foi dado em que pese a gente está decidindo de outros dispositivos mas é ato consequente eu não entendo que a ampla defesa foi sucumbida nesse processo eu acho que a gente o prazo a estrutura é inversa esse prazo é de recurso nós tomamos a decisão e tem recurso da decisão da agência senão a gente está abrindo o prazo vai ter considerações nós vamos voltar porque a gente está dividindo a decisão em duas fases um a gente cumpre a decisão judicial a primeira parte do dispositivo ok a segunda parte nós não cumprimos porque a gente está dando um prazo o status quo antes não está cumprido então não se há que se falar em cumprir a decisão no status quo antes já se a decisão da diretoria e houve tanto o princípio a decisão do judiciário já vem com amplo contraditório porque senão estava questionado lá eu acho que aqui tem uma decisão a ser tomada e essa decisão ela cabe recurso e aí do recurso ao prazo ao prazo legal da agência em que pese a gente está dizendo ah Efraim quando eu estou porque quando eu venho aqui para a segunda parte aí a gente vem notificar as empresas bom retiro e energia complementar com setembro prazo de 15 dias para o caso de já manifestarem manifestarem-se a respeito das conclusões apresentadas neste voto bem como da nota técnica 44 no seu voto traz que foi recebido tanto o doutor leonel preto representando a bom retiro como foi também recebido a EC Brasil então eu creio que o amplo contraditório já foi efetivado nesse processo e agora é uma decisão a ser tomada em sede de recurso que é cabível aí vem a decisão essa seria a sugestão na estrutura do voto com relação ao mérito eu não não vejo nenhum retoque a ser dado em que pese achar que a tentativa de conciliação nesse processo eu acho que ele é possível Olimp é só mais uma coisa também trazendo aqui a reflexão do diretor Efraim é que no assunto aqui do voto ele diz pedido de reconsideração então salvo melhor juízo essa seria já o que é que se equipara ao recurso então não tenho dúvida aqui porque talvez vamos lá vamos por partes primeiro eu só queria agradecer a fala de todos elogiar a proposta do diretor Efraim de já abrir processo de imediato para apurar as condutas alegadas pelo doutor Leonel condutas irregulares supostamente irregulares ocorridas em 2001 como foi colocado pelo requerente acho que abriu o processo de ofício conforme se tem na lei é excelente é uma boa proposta sobre a questão da mediação assim como o diretor André tentou ao longo dos anos e que ficou com o processo eu estou com o processo em todas as reuniões praticamente que tivemos com os agentes tentamos caminhar para uma negociação para uma solução consensual de fato não foi não tivemos avanço o diretor geral André até coloca do negociador profissional mas eu tendo a concordar mais com o diretor Efraim com a diretora Elisa que também colocaram a palavra da mediação a Anel tem a competência legal de fazer a mediação eu já me disponho a nesse período caso a gente aprove pela abertura de prazo para manifestação entrar em contato com os dois agentes fazendo uma nova tentativa de mediação que sem dúvida poderia trazer ganhos não só para os agentes como para a sociedade como um todo no sentido de viabilizar as usinas no menor prazo possível agora sobre o ponto de abertura de contraditório na verdade houve diversas interações com os agentes sobre a decisão judicial mas decisão judicial não falava especificamente dos pontos que nós estamos colocando agora que é revogar o despacho 3.200 e anular o despacho 3.200 e revogar o ofício de 1999 que concedia o registro para bom retiro então o contraditório e a possibilidade de manifestação foi no sentido da revogação da resolução autorizativa e do comando digamos assim genérico do judiciário de retornar ao status anterior não houve oportunização de manifestação sobre os pontos específicos de anulação do despacho da IC Brasil e de revogação do ofício da bom retiro por isso eu entendo que deveria sim manter o direito ao contraditório sobre o que o diretor Sanoval esse recurso Sanoval de fato é um recurso mas é contra a concessão da resolução autorizativa que nós estamos anulando por decisão judicial esse contraditório que está sendo aberto não é contra a revogação do ofício de 99 ou anulação do despacho 3.200 eles são ações decorrentes da determinação judicial de retornar ao estado imediatamente anterior a resolução 6080 em que existiam os dois registros válidos é de fato a colocação do diretor Sanoval ela é pertinente porque o assunto pode vir a confundir que na realidade o assunto não é uma análise de reconstrução é cumprimento de decisão judicial o processo seria o cumprimento de decisão judicial que leva a anulação da resolução 6080 de 2016 e que no análise crua via de consequência é os dois outros despachos é nesse ponto agora refletindo aqui sobre o posicionamento a anulação do despacho não estava na decisão judicial mas refletindo sobre o posicionamento olímpico eu acho que esses 15 dias cria esse ambiente uma de dar mais uma chance de uma tentativa de mediação eu acho que é plausível lembrando que isso aqui confirmando só tem uma consequência abertura do eixo e que amanhã com a abertura do eixo pode entrar mais gente a discutir esse processo e que talvez uma mediação enxergando isso com forma mais clara talvez venha a ser o indutor de uma tentativa de mediação porque hoje nós temos dois amanhã nós podemos ter muito mais do que dois entrar um terceiro e complicar tudo ainda um terceiro um quarto um quinto né até na nossa discussão interna a gente perguntou isso deve ser muito bom né porque para durar tanto tempo essa 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 disputa então eu acho que concordo vou retirar meu posicionamento com relação ao prazo até porque eu entendo como um mecanismo de tentar aí nesses próximos 15 dias uma mediação nesse processo e até para não restar dúvida pelo que eu estou entendendo da decisão nesse período que está se aguardando a manifestação das partes e uma eventual análise da ANEL o eixo não está aberto não está fechado o despacho continua válido assim como o ofício da decisão que após os 15 dias de instrução o diretor limpe deve trazer isso ao colegiado novamente para julgar perfeito doutor limpe quando eu coloco até usei o termo negociador profissional não é que isso seja feito fora da ANEL é para que seja feito no ambiente de mediação da ANEL mas se for fazendo esse ambiente com as partes não vai chegar a solução nenhuma então é mais nesse sentido que as partes nomeiem alguém as duas é ser Brasil e a Bom Retiro nomeie alguém e esse alguém sem ter vínculo direto com ambos possa vir aqui levar uma solução de bom senso uma terceira parte independente é mais nesse sentido igual o doutor André falou se chegar com esse Brasil chegar numa mesa o doutor Guilherme Antoga e o doutor Leonor Preto nós não vamos conseguir chegar ao entendimento que tem um desgaste emocional vai vir à tona todo o esforço de cada um e vamos continuar seguindo nesse processo a gente faz um apelo aos senhores que estão aqui no auditório que avalie e considerem essa possibilidade porque o que eu vejo é isso aqui ganhando os corredores do STJ e mais dez anos de discussão e a gente cumprindo sentença que uma hora vai para um uma hora vai para outro uma hora vai para outro na parábola do Ariano Soassuna uma decisão nesse sentido já rapidamente a gente teria com certeza esse empreendimento performando em leilão espero que nas palavras do diretor geral as partes que estão aqui participando da reunião consigam se desprender dessa parte que naturalmente é fácil para a gente pedir mas a gente sabe que o Leonel quem está há 30 anos no processo não é tão simples desprender da parte emocional que isso carrega ao longo dos anos mas acho que a sugestão do doutor André é algo e aí aqui não só são duas pessoas emocionais um grupo e o outro aqui são grupos empresariais que tem um foco eu acho que a sugestão do doutor André a gente abre uma mediação aqui por meio da relatoria do doutor Rodrigo Limpe dentro da SMA e aí seria uma bela de uma sugestão trazer aí representantes das duas empresas no sentido de olhar o aspecto do negócio em si que eu acho que talvez doutor André a gente tenha uma solução e aí a gente vem aí tem quem sabe daqui a uns 15 20 dias a estar julgando esse processo mais numa homologação de um acordo informando ao juízo que o deslinde foi solucionado é um apelo que a gente faz mas então o encaminhamento aqui é anular a resolução 1680 está sendo decidido só que temos três despachos que são frutos dessa resolução três despachos mais uma resolução certo esses três despachos e essa outra resolução nós estamos abrindo prazo não estamos anulando estamos anulando estamos abrindo prazo para o que então para o o despacho 3200 que concede o registro para esse Brasil de 2012 e o e para revogação do ofício 49 de 1999 que concede o registro para bom retiro isso que não está na decisão judicial isso que não está na decisão judicial explicitamente os outros outros atos estão está apenas a 6080 só que os outros são decorrentes da resolução 6080 eles só existiram porque existiu a 6080 e esses outros dois que está se abrindo o prazo são anteriores a 6080 são decorrentes da definição do status anterior perfeito ok podemos caminhar para a votação então é só uma questão de ordem a questão da abertura do processo de apuração das condutas alegadas pelo doutor Leonel fica na ata fica na ata não entra só minha sugestão não perfeito se não tiver problema doutor Leonel ele teve todo esse prazo para apresentar essas questões essas ilações que fez aqui então acho que não precisaria fazer parte do ato então que assim o senhor fez uma sustentação oral fez essas ilações ou o senhor apresente então as provas que a gente apurar ou então que não use mais esses instrumentos e sustentações orais doutor André eu acho que para um colegiado eu acho que a conduta correta e juridicamente adequada é registra-se em ata comunica-se oficialmente notifica-se oficialmente o denunciante e dá prazo o prazo é estabelecido em ata de 15 dias o denunciante com esse prazo assim o faz da forma que bem entender pedir mais ou pedir menos com as justificativas que entender por bem e o prazo de 15 dias da notificação do processo é após o recebimento da notificação é que a procuradoria ficou melhor estão me colocando na roda todo tempo doutor Efraim ia me colocar ali retirou eu achei que eu estava isento doutor o diretor geral me colocou de novo este humilde procurador geral bem eu acredito que são fatos relativos a 2001 que o doutor Preto já podia ter apresentado há muito tempo e pode apresentá-lo a qualquer momento então não vejo apesar de verificar como possível que a diretoria tome deliberações nesse sentido eu não vejo muita utilidade prática porque o doutor Preto ele pode apresentar independentemente do prazo que viermos a fixar então não vejo não vejo nenhum prejuízo caso até o doutor Preto ele desconsidere 15 dias não vou respeitar isso mas daqui a um ano ele muda de ideia eu só coloco um ponto um ponto doutor doutor é Luiz Eduardo nós nós com o processo e dado o prazo nós com relação a agência não cabe mais nenhum tipo de ilação caso não venha a ser apresentada o fato de deixar isso numa instância vaga isso é ruim sob o ponto de vista de reputação eu creio que a gente toma a decisão não apresentou perfeitamente arquiva-se a decisão de admissibilidade ainda cabe em casos de denúncia se é genérico se não é genérico se merece guarida se não então nós como homens públicos estaremos a tratar de forma adequada em que pese ter o direito do denunciante o direito do denunciante se resguarda até quando ele fica pra ele agora numa sustentação oral eu acho que o homem público tem o dever e ele tem a obrigação de consignar isso em ata é necessário e abre-se o prazo se não apresentou aí que é apresentado aqui mas a agência tomou as precauções que é devido ao processo a gente está falando de ato 2001 pode-se falar que prescreveu pode enfim mas isso vai ser analisado dentro do processo não no ambiente de esperar a segurança jurídica de ficar aguardando e ficar sofrendo com o ponto de vista a gente tem uma área da agência que em que pese não ser as mesmas foi acusada de forma frontal e a gente vai ficar esperando apresentar não acho que a gente tem a imagem da agência colocada em xeque nas palavras do doutor amigo Sandoval para todos os brasileiros que nos escutam através do youtube então o que eu peço aqui é que a gente deixe claro e registre de tal forma que não paire nenhuma dúvida sobre a conduta dos nossos empregados da agência na qual o doutor André recentemente na câmara dos deputados reputa como uma das melhores agências que o Brasil tem e que não pode ser maculada de forma a simplesmente jogar uma denúncia no ar e não apresentar não pode jogar ao vento e esperar não a gente toma o processo o rito adequado da prazo apresentou a gente apura não apresentou perfeito a gente arquiva e não há que se falar mais nisso relator como quer encaminhar só para dizer que eu tendo a concordar com o diretor Efraim no sentido que a gente tem que prezar pela reputação da agência não acredito que conseguir na rata que o diretor Efraim colocou para mim até a gente então que se foi aventado que se apresente em 15 dias para a gente se apurar ficaria só na ata e não no dispositivo perfeito então em votação senhores voto com o relator acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu emitir resolução autorizativa com vistas a anular resolução 680 de 11 de outubro de 2016 em cumprimento a determinação judicial bem como também anular a resolução autorizativa 6156 que havia alterado a 680 em cumprimento a decisão judicial a diretoria decidiu restituir as partes o estado anterior a expedição da resolução 680 680 e também emitir despacho no sentido de anular os despachos 3865 3866 e 3946 ambos de 2017 são atos decorrentes da resolução autorizativa 680 declarar a perda de objeto do pedido de reconsideração e requerimento administrativo interposto pela EC Brasil da resolução 680 tendo em vista que temos aqui uma decisão judicial superveniente e tornar provisoriamente sem efeito o despacho 2722 de 2016 que julgou o recurso administrativo da Bom Retiro em face do despacho 3080 e 3200 de outubro de 2012 até que seja apreciado pela diretoria a questão relativa à legalidade da edição dos atos e finalmente decide notificar as empresas Bom Retiro e Energias Complementares do Brasil concedendo o prazo de 15 dias para caso desejado manifestar-se a respeito das conclusões apresentadas no voto agora aprovado pelo colegiado bem como da nota técnica 44 de 2019 do parecer 314 que indica a possibilidade de decisão no sentido de manter válido o despacho 3080 de 2012 e anular o despacho 3200 de 2012 e tornar inativo o registro para a elaboração do projeto básico da Bom Retiro concedido pelo ofício 49 de 99 pela superintendência de gestão do potencial hidráulico atualmente sobre a titularidade da Bom Retiro Energia e determinar a procuradoria que realize consulta a consultoria geral da União sobre as conclusões do parecer 954 de 2010 da PGE e sobre a permanência do caráter vinculante do parecer AGU 29 2002 e que se registre em ato diante das ilações feitas pela insustentação oral pelo representante da Bom Retiro que apresente em até 15 dias comprovações do que alegou para que essa diretoria tome as devidas providências Próximo processo Item 4 da pauta Processo 48.500 00 2098 2019 bar traço 43 Assunto Reajuste tarifário anual de 2019 da Muxfeld Marim e Companhia Limitada Mux Energia a vigorar a partir de 22 de julho de 2019 diretora relatora Elisa Basso Silva a Mux Energia Muxfeld Marim e Companhia Limitada é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 17,7 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 27 milhões de reais conforme consta da resolução homologatória número 2417 em 17 de julho de 2018 foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2018 da Mux Energia dessa forma as tarifas foram reajustadas em média 17,92% em 6 de maio de 2019 o processo de reajuste tarifário anual de 2019 da Mux Energia foi sorteado antecipadamente a minha relatoria em 8 de julho de 2019 a superintendência de gestão tarifária SGT por meio da nota técnica 129 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 em 8 de julho de 2019 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 por fim verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da Mux Energia relativas às obrigações intrasetoriais é o relatório procuradoria sem comentário jurídico o reajuste tarifário anual da Mux Energia conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 5,46% em média sendo menos 4,34% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 6,24% doutora Elisa questionar a relatoria se não vai ser feito uso da apresentação técnica vou fazer eu só vou fazer a leitura aqui e já chamo em média para os consumidores conectados na baixa tensão então eu chamei uma apresentação técnica da SGT por favor ao Francisco bom dia a todos fazer a apresentação técnica então do reajuste da Mux primeiro apresentar aqui os dados da área de concessão da empresa ela atende dois municípios tapejara e biaçá no estado do Rio Grande do Sul que atendendo uma população de 28 mil habitantes são 11.715 unidades consumidoras a sua grande maioria residencial não baixa renda quase 12% é do mercado de consumidores livres e a receita anual da empresa é da ordem de 27 milhões de reais então aqui são os componentes do efeito médio do reajuste os destaques maiores são para queda de 3,19% dos encargos setoriais um pequeno aumento de 2,4% da aquisição de energia aí os componentes financeiros deste ano totalizam 4,58% e os financeiros do ano passado que saem da base são de 8,12% então levando a esse efeito médio de 5,46 sendo 4,34 para o grupo alta tensão e 6,24 para o baixo tensão todos esses efeitos negativos nos encargos setoriais três dos principais componentes que impactaram esse reajuste foram a CDE uso 2,49% aplicação dos valores da resolução 2,510 e o efeito de menos 5,04 em função da antecipação da conta ACR então efeito total 3,19% negativo a compra de energia o principal efeito aqui é na variação do preço do contrato bilateral é uma chamada pública com a Coppel GT então isso levou ao impacto 0,86% e Itaipu que também é 0,83% então o total da compra de energia é 2,40% a parcela B é atualizada pelo IPCA menos o fator X a variação da parcela B esse ano foi de menos 8,22% levando ao impacto de menos 1,76% no processo aqui aquela tabela dos componentes financeiros a gente nota aí primeiro aqueles componentes que são incluídos na conta na conta Bandeiras a empresa não tem CCAR então é 0 aí tem os efeitos do risco ideológico são positivos para ser todas elas para ser pactuadas as cotas e a Itaipu aí tem a redução pelo efeito do encargo de energia de reserva DSS e aí faz com que então esse custo total da conta de Bandeiras seja 8,73% positivo porém há um pagamento de forma antecipada para a empresa através do recolhimento das bandeiras tarifárias cujo efeito é de 5,95 e a previsão do risco ideológico considerado no processo do ano passado 2,91 então o custo total não coberto antecipadamente ficou em negativo 0,13% mais uma vez afirmando nesse caso a o sistema de conta bandeiras tem funcionado de forma adequada aqui o restante dos componentes financeiros os principais são a previsão a nova previsão de risco hidrológico e a CVA de encargos principalmente a CVA de CDE Bom, aqui a evolução da tarifa residencial da MUX ela está bem abaixo do GPM IPCA nos últimos 10 anos a tarifa B1 cresceu 44% comparado ao GPM de 81% e o IPCA de 76% essa tarifa de R$485 está fazendo com que a MUX passe a ser a segunda a tarifa mais barata do Brasil então ela está aí na 54ª posição a última é a Copera Aliança isso e a Copera Aliança ainda não passou por processo tarifário esse ano aqui é uma empresa que é bom destacar ela era suprida pela RGE em 2017 deixou de comprar da RGE e fez essa chamada pública e isso deu um impacto muito positivo para as tarifas dos seus consumidores bom aí por fim aquela a composição das tarifas é 40% se a gente não considerar os tributos 40% é compra de energia a parcela que fica com a distribuidora é de 20% quando a gente considera os tributos aí esses perfazem 31% da da tarifa fica sendo a maior parcela maior até que a compra de energia e o custo que fica com a distribuidora fica da ordem de 14% bom é essa apresentação muito obrigado obrigada Francisco bom devido a apresentação peço licença para passar direto ao dispositivo já que foram abordados todos os pontos importantes diante do exposto e do que consta nos autos do processo nº 48.500 00298 de 2019 43 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da MUX energia a vigorar a partir de 22 de julho de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,46% sendo menos 4,34% para os consumidores em alta tensão e menos 6,24% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da MUX energia e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a MUX Energia de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão para benizar o Francisco pela didática apresentação que fez passou todos os pontos acho que vale a pena aqui só destacar até no voto da relatora que a MUX ela deixou de ser suprida pela RGE e mediante uma chamada pública hoje ela tem contrato bilateral com a Coppel GT desde 2017 e essa é uma ação muito adequada em prol da redução do curso de geração do curso de energia dessas empresas com mercado menor do que 500 isso aí poderia ser seguido esse exemplo por outras empresas com mercado menor do que 500 para resolver a questão da distorção em alguns casos nós temos empresas com mercado menor que 500 com tarifa muito superior a concessionária que é a sua supridora que está ali na região então ações como essa são muito bem vindas e aí nós tivemos um impacto de 2,40% no efeito médio em função dos custos de energia e isso é explicado pela atualização então do contrato que a empresa fez com a copia OGT como foi atualizado pelo IPCA bom em votação acompanha a relatora também voto com o relator acompanha o voto da diretora Elisa bom também voto com a relatora e colocando que a diretoria da ANEL por unanimidade homologa o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da MUX Energia a vigorar a partir de 22 de julho que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,46% sendo 4,34% para os consumidores de alta tensão e 6,24% para os consumidores de baixa tensão vamos realizar o julgamento de mais um processo tarifário e na sequência nós vamos interromper a sessão para o almoço retomando as 14h30 item 5 da pauta processo 48.500 00.2101 barra 2019 traço 29 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da Hidropan distribuição de energia S.A. a vigorar a partir de 22 de julho de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz só um minutinho que eu estou processos 48.500 21.01 2019 traço 29 da Hidropan a hidroelétrica Panambi é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica atendendo cerca de 18 mil de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 48 milhões conforme a resolução homologatória do 24 16 de 17 de julho de 18 o reajuste tarifário anual de 2018 da Hidropan representou em média a variação das tarifas homologadas em 2017 de 10.63 a superintendência de gestão tarifária pela nota técnica 131 de 19 consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 19 para a concessionária no dia 12 de julho de 19 a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao conselho de consumidores da Hidropan as planilhas finais de cálculo do RTA de 2019 conforme dispõe resolução normativa 652 de 15 que aprova a revisão dos submódulos 3.1 8.2 e 10.2 do ProRet consoante registros da ANEL não constam em inadimplências registradas em nome da Hidropan as obrigações intrasetoriais é o relatório senhor diretor procuradoria sem comentário jurídico senhor diretor geral senhores diretores antes mesmo de passar aqui a apresentação técnica que será feita pela SGT só a questão do efeito médio que a gente vai estar tratando na alta tensão de 10.47 na baixa tensão de 5.51 o que traz um efeito médio aos consumidores da Hidropan na casa de 7.25 o que será explanado pela SGT na sua apresentação bom dia senhores diretores diretor Elisa dando sequência aqui processo diretor relator Efraim lembrando aqui Hidropan do mesmo modo que as demais concessionárias aqui do Rio Grande do Sul estão na pauta de hoje o reajuste é previsto para o dia 22 de julho a Hidropan ela atende dois municípios no Rio Grande do Sul Panambi e Condor população atendida de 49 mil habitantes com 18 mil cerca de 18 mil unidades consumidoras daqui um destaco não está no slide mas cerca quase 25% do mercado na Hidropan são consumidores livres e essa informação é importante para a questão aqui do efeito médio a diferença entre o alta tensão e o baixa tensão destacar aqui então do efeito total de 7,25% o efeito médio final a gente destaca o encargo setorial com uma queda de menos 1,59% mas principalmente aqui o custo de aquisição de energia que merece ser lembrado que a a Hidropan dentre essas quatro empresas é a única que permanece como suprida integralmente pela RGE então o reflexo do custo de aquisição de energia é fruto da alteração tarifária que ocorreu no processo da RGE ainda em junho também os componentes financeiros a gente vai detalhar também tem um peso de 5,97% e um efeito da retirada dos financeiros do ano anterior de menos 2,23% a diferença entre o grupo A e B essencialmente é por conta dos impactos da CDE seja a CDE ao uso que afeta de forma mais relevante os consumidores de baixa tensão mas também que nos consumidores livres que eles estão no grupo A eles não sentem a redução da CDE a energia que foi significativa estão ficando estritamente no grupo B aqui a maior parte do efeito médio nos encargos setoriais a gente percebe aqui o efeito da CDE ao uso contribuindo para 3,11% que é função dos novos custos da CDE de 2019 lembrando que em 2018 ela ainda a constitucionária não teve cobertura tarifária considerando a revisão extraordinária que ocorreu no mês imediatamente posterior ao reajuste de 2018 por isso essa variação significativa e a quitação antecipada da conta CR que contribui com menos 5% então o efeito total dos encargos é da ordem de menos 1,59% embora seja suprida o atendimento se dá pela rede básica a conexão se dá pela rede básica então os custos de rede básica sofrem impacto da revisão das tarifas em julho agora deste ano e contribuíram com um efeito médio de 0,57% aqui o bilateral custos de compra de energia como formado o bilateral aqui se refere ao contato de suprimento com a RGE que teve uma variação de tarifa de mais de 10% que então contribui para esse efeito médio com 4,95% é importante lembrar aqui que a Hidropan ela tentou até buscar uma comercialização fora da supridora isso talvez em 2016 mas foi um processo não frutífero ela acabou indo para tentar uma compra em CCAR e ficou restrita a um contrato de CCAR por disponibilidade que estava anerando muito a tarifa que isso envolveu então uma atuação da agência para buscar então ela retornar a ser suprida e repassar essa energia então para a RGE é um processo que foi conduzido no ano passado então ela permanece como suprida e certamente deve estar avaliando a condição de voltar para uma chamada pública algo assim atualização da parcela B se dá pela regra do aditivo que é pelo IPCA menos fator X IPCA variou 3,4% e o impacto no reajuste aqui da parcela B é de menos 0,43% dos financeiros se destacam aqui a CVA Energia a CVA Energia é essencialmente é cobertura de PIS, COFINS que não é considerada no ano anterior então como as tarifas são praticamente concatenadas então o efeito é só esse financeiro de PIS, COFINS na compra de energia e no encargo é a CVA da CDEU pelo que eu falei anteriormente que no ano anterior ela não recebeu a cobertura suficiente que teve uma alteração extraordinária em setembro de 2018 então os custos de CDEU durante esse último ano foram bem acima da cobertura tarifária olhando a evolução da tarifa ela chega a 600 reais de tarifa é um pouco acima da RGE como esperado sendo uma suprida e tendo um porte menor é esperado que a tarifa seja um pouco acima e tem se comportado abaixo da evolução dos índices de inflação nos últimos 10 anos Diferente da constitucionária anterior o movimento no ranking é no sentido oposto então ela passa de uma 26ª posição para a 17ª posição entre as maiores tarifas Quanto à composição das tarifas a gente sempre destaca aqui a relevância dos encargos setoriais ainda da ordem de 15% mesmo aí com uma redução significativa por conta da conta CR e da parte dos tributos como visto no processo anterior a relevância aqui do ICMS e do Pisco Fins que contribuem com 33% dos custos aí para o consumidor no custo final ao consumidor Bom era isso senhor obrigado Tomar a palavra ao relator agradecer a SGT pela apresentação o que naturalmente traz toda uma explicação técnica e aqui doutor Tarsísio há uma disputa muito grande dos diretores de saber quem pega que vai dar menos tarifa hoje a doutora Elisa acabou aí sendo sagrando vencedora com a MUX mas a gente observa aqui patamares acima de 600 reais para a Hidropan e abaixo de 500 reais para a MUX e isso configura a MUX até hoje no ano de 2019 ter se sagrado vencedora do prêmio ASC me corrija se eu estou errado mas a MUX que se sagrou vencedora do PMASC e reflete naturalmente aí os preços da tarifa no entanto a gente tem duas duas modelagens aqui passou recentemente comigo a Procel a Coprel que é a Campo Largo em que eles se enveredaram no sentido de também fazer a sua compra deixar de ser supridas e atingiram patamares excelentes no entanto a Hidropan tentou se enveredar por esse caminho não deu muito certo tendo em vista as colocações da SGT entrou em CCR por disponibilidade o que causou um certo problema para a permissionária no sentido de que a agência teve que agir e remodelar o mix de contratação deles mas a gente ainda doutor André com 7.25 a gente ainda tem um certo tipo de reajuste que se adequa ao nosso modelo e que a gente não vem graças a Deus trabalhando aqui acima de dois dígitos como foi o ano de 2018 que sacrificou muito esse colegiado então senhores feita a apresentação técnica da SGT passo ao dispositivo de voto diante do exposto que consta o processo 48.521-019 voto pela emissão da resolução homologatória menina da anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da hidroelétrica Panambi SA Hidropan a vigorar a partir de 22 de julho de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7.25% sendo 10.47% para os consumidores de alta tensão e 5,51% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e usuários da Hidropan estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar em 145.204,65 reais o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a Hidropan de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da hidrelétrica Panambi SA a Hidropan a vigorar a partir de 22 de julho de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,25% sendo 10,47% para os consumidores em alta tensão e 5,51% para os consumidores em baixa tensão e demais itens de acordo com o dispositivo de voto do relator vamos fazer uma pausa na reunião e retornaremos às 14h30 bom almoço a todos oε o e Fireton o